A Going Rock traz a emoção do esporte para você! E esse é um grande diferencial nesse campeonato, eles vão enfrentar o time do Paraguai e o time 15 do Uruguai, então para eles é muito importante essa vitória, e o Brasil vem com o time, vem forte, vem do America's Rubik's Championship muito bem, que ganhou do Chile, e o Chile desde 2005 não ganha do Brasil aqui no território brasileiro, e o último jogo quem ganhou foram os tupis, e lá no Chile, um placar apertado, mas o Brasil ganhou. E aqui estamos na Going Rock, Going Rock, você escuta a gente pelo GoeRock.com, e vamos também nas redes sociais, GoeRock no Facebook, no Twitter, Rádio GoeRock no Instagram, se você quiser participar da nossa transmissão, Mande sua mensagem pelo WhatsApp 11 979 99 8778. E vamos para as escalações rapidamente, porque a partida já começou, o Brasil vem de Lucas Abud, Ian Rossetti e Jardel, na segunda linha Maury Cantelli e o Paganini, na terceira linha Ige, o Arthur Bergo e o Matheus Augusto. O número 9 é o Will, o número 10 é o Josh, o número 11 é o Felipe Sancerri, Moisés os abertura, o desculpe, o centro são Moisés e o Devete, Stefano na ponta e o Zé de fullback. E o Chile vem com Oliver Thompson, Dussolet, José Martins, José Thomas, parece que temos alguma coisa ali, diga lá, Lê. Penal para o Brasil, ali na linha dos 10, e que provavelmente vai para os paus ali, vamos ver que... Ah, o Josh já, o Josh já pegou a bola ali, já disse, é minha, eu vou para os postes, né, o Ian Rossetti ali avisou a arbitragem que o Josh vai para os postes, e aqui estamos aqui nos preparativos, enquanto isso vamos com a equipe do Chile, também a segunda linha com Pablo Erti e Mário Maiol. A terceira linha com Javier Richar, Anton Petrovic e Inácio Silva. Os novos jogadores que depois o Ale vai comentar, aqui temos o Bertrand Vergara e o Rodrigo Fernandes, a dupla dos ref, o ponta esquerda Ítalo Zanini, Zanino, e vai, diga lá. Josh vai para o chute ali agora. Josh vai para o chute, estranhamente as torcidas brasileiras fazendo silêncio, não sei, né, esperando, aguardando o Josh para o chute, chutou de longe. Três pontos para o Brasil! Josh Weavis abre o placar aqui no Canindé, 3x0 o Brasil, e o Brasil segue ganhando do Chile. Exatamente, o Brasil fez o certo, né, aproveitando qualquer oportunidade de pontuar, tem que pontuar. chute, mandar para o lateral, se tiver confiança no line para entrar no gol, mas é isso aí, Brasil, pontuar sempre quando estiver no ataque. E vamos lá, Brasil, Brasil pega a devete, recupera a bola do chute, vem ganhando bom espaço ali. O Brasil com o Josh agora, chuta para frente, chuta para o lado esquerdo, lá na defesa do lado direito do Chile, o Chile já recupera, já vem trabalhando a bola com os passes, já chega a bola com o lado esquerdo, chega no meio de campo e faz um run, arma o run, que o Brasil obstrui a passagem, não deixa o Chile avançar, faz os tacles, realiza as suas jogadas, o Vergara ali já abre a bola para a sua linha, para o lado direito, eles ainda no meio de campo, ainda dentro dos 10 metros, dentro do meio de campo, uma bela bola passada ali, hein, Ale? Uma bela bola passada ali para o jogador do Chile. Bela bola, e o Chile tem que ser rápido, porque o Brasil não está formando o Huck ali, né? Exatamente, o Brasil não está disputando a bola no Huck ali, agora que acumulou um pouquinho mais jogadores ali, e o Brasil não está formando o Huck ali para o Chile fazer a força ali. Recupera a bola com o Moisés, Moisés com o Zé, o Zé, o Zé ou o Stefano? É o Stefano, né? Stefano. Stefano, o belo chute do Moisés lá para a linha do Engol, vai correndo atrás da bola, não deu, não deu, a bola saiu pelo fundo, saída de 22 para o Chile. E o Brasil muito bem na defesa, dando pressão em cima do Chile, o Chile ficou naquele espaço do meio de campo, na linha de 10 metros, umas 6, 7 fases ali, até que perdeu a bola. O Brasil tem que continuar assim, com a defesa muito forte, dando muita pressão em cima do Chile. O Brasil está defendendo muito bem, o Brasil não está deixando o Chile crescer nas suas jogadas de ataque, e vem bola, e vem bola para o alto. Opa, o jogador do Chile ali tentou uma bola mais baixa ali, a bola acertou, se eu não me engano ali é o Moisés, não é? Não, não foi o Moisés não. É um outro jogador, e agora o Brasil já está bloqueando o Chile lá pela esquerda do lado brasileiro, o Chile continua avançando, não consegue muitos avanços, o Chile tenta sempre uma jogada de passada de bola rápida com velocidade, mas o Brasil está ligeiro, está mais ligeiro que o Chile. Olha só, o Chile vem pela ponta esquerda com o Italo Zanino. Italo Zanino ali, tentou, fechou, fechou o Brasil, fechou a porta, a bola saiu. Bola para o Brasil. E ali é um perigo da defesa brasileira que vacilou um pouco, deixou dois jogadores soltos na lateral, e com isso o Chile avançou uns 20 metros ali. E é exatamente o lado que o Felipe Sancerri está ali de improvisada, não é? Exato, e aí o Chile conseguiu esse avanço, mas o Brasil conseguiu a bola de novo, o Chile cometeu um nocom, scram, primeiro scram, vamos ver como é que funciona. Vamos ver o primeiro scram ali para o Brasil, parece que foi nocom do Chile, o scram vai ser formado, a arbitragem, o senhor Joaquim Montes, Joaquim Montes, o uruguaio, auxiliado pelo nosso grande Murilo Bragoto e pelo Vítor Hugo Barbosa. Primeiro scram, o scram colapsou ali, não formou direito, o seu Joaquim Montes solicita nova formação para a equipe do Brasil. Esse scram do Chile está renovado com os dois jogadores que vieram da Europa, né? Exatamente, o Pablo Erte e o Petrovic, né? Exatamente, dois jogadores muito importantes para o Chile. Exatamente, o Chile vem com uma força aí para tentar reverter. E o scram do Brasil passou por cima ali, não deixou o scram do Chile avançar. Já a bola aqui já chega aqui para o lado do Stefano. O Stefano já na ponta direita avançando, foi tacliado, foi para o chão. O Will já abre a bola novamente. Josh passa ali para o Devete. Devete tenta ali uma penetração, não consegue, é derrubado. Agora o Will novamente ali tenta uma jogada sozinho. Quem que abriu ali? Opa, tem... Ali o Paganini. É o Paganini, né? O Toca Amarela é o Paganini. Exatamente, o Paganini. O Paganini, Toca Amarela é o Paganini. E o Brasil vem no Piquengô ali, nos trechinhos de Piquengô. Moisés, aí lá, já aberto. Abriu já para a esquerda. A esquerda do Brasil ali tentando empurrar o Chile. Foi parado. Bola... Novo Huck. O Brasil tenta ganhar algum terreno ali no meio do campo. O Will fez uma bela jogada agora com o Moisés. Moisés ali tentando ganhar mais algum terreno ali. Hum... Tacliado, foi empurrado para trás ali o... O Sancerri. A bola já vem aqui para a direita. Agora sim, a bola está com o Moisés. Tenta um chute tático ali, não conseguiu. A bola fica com o jogador do Chile, que recupera rápido. Tenta o Fernandes, Rodrigo Fernandes, um dos novos jogadores do Chile ali na linha de ref ali. E vem o Chile. Vem o Chile para o meio ali. O Pablo Erte ali, uma boa passada dele ali. Um afilou de forte ali no meio. O que o Brasil está fazendo ali? Comente ali, pode comentar. O Brasil está vacilando um pouco no seu lado esquerdo da defesa, deixando um espaço bem aberto. Se o Chile engatar uma bola ali, vai para dentro no gol fácil. Exatamente. O Brasil ali está bobeando ali pelo lado esquerdo, está deixando buracos ali. Aconteceu um penal ali para o Chile. Perigoso. Pode pedir paus também. Perigoso. Vamos ver. Mergulho dentro da formação do Roque ali. E o Brasil vinha em uma boa sequência no ataque. E vai para os paus, hein? Umas dez fases. Infelizmente, o Moisés tentou um chute de efeito, mas o jogador chileno bloqueou e com isso recuperou a bola do Chile. E levou até a linha de dez. Perigoso para o Brasil deixar ele empatar esse jogo, Paulinho. Exatamente. Não é um lugar muito favorável. É longe. É quase na lateral. Quase na lateral do campo. Mas se for um jogador habilidoso como o Josh... Exatamente. Um chute ali, tranquilo. Vamos ver com que perna que ele chuta. Ele está para o lado direito. Se ele chutar com a perna esquerda, teria a vida facilitada. Mas ele é destro. Ele é destro. Não consigo identificar o número do jogador, mas... É o... Ianevski? Ianevski. Ianevski. Ele que vai para o chute. Pô, Brasil. Faz barulho aí, pô. Vamos gritar, gente. Vamos gritar, vamos gritar. Ianevski chutou. Não converteu. Para fora. Para fora o chute. Saída de vinte e dois ali para o Brasil. E, Paulinho, esse é o tipo de erro que o Brasil não pode dar. Passou da linha dos dez. Tem que manter a bola com calma para tentar pontuar. Porque é muito difícil esse jogo. Para mim, quem errar menos, vai ganhar. Exatamente. E o que a gente tem ouvido aí, o pessoal do Portal do Rugby fala, a gente que participa desse mundo do rugby aí. O Brasil, ele já igualou de nível com o Chile. Então, ele ganhou partidas importantes ultimamente. Mas, assim, o Chile é uma equipe forte. A gente não pode bobear. Exatamente. O Chile já tem muito mais experiência com o Brasil, em termos internacionais. Igualamos, mas ainda tem que tomar muito cuidado. Uma bela recuperada ali do Zé, né? Do Zé, mas deu penal para o Chile como um corta-luz. Ah, tá. O Chile brasileiro. Exatamente. Alguém fez ali um corta-luz ali e penal e vai para os postes de novo. E vai o Chile tentar empatar de novo, Alê. Exatamente. Qualquer oportunidade para pontuar, as duas equipes têm que tentar, né? Contentar de novo para os postes agora é favorável, né? Já como ele é destro, já está em uma posição mais favorável para o chute. Exatamente. Pouco mais de doze minutos de partida. A loja segue 3x0, 3x0 para o Brasil e o marcador da GoinHockey é um oferecimento da AcuShop. Mais de duas décadas de tradição no mercado de materiais para a acupuntura. Confira as ofertas da loja no site acuShop.com.br. AcuShop com dois Cs. E veio o Yanevski para o chute. Bateu. E errou de novo, Alê. Errou de novo. Errou! Errou! Errou de novo. E esse, teoricamente, era um chute mais fácil para ele, né? Esse era o mais fácil para ele, né? Que ele estava aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo. A distância era praticamente a mesma. Mas ele estava aqui do lado esquerdo do campo. Ele é destro. Para ele seria mais fácil. E vai Josh para repor a bola nos 22 metros. Um belo chute. Bem, bem para o campo do Chile. O Chile já está dentro dos seus próprios 22 metros. Ali, trabalhando a bola. Tenta passar. O Brasil já chegou. A defesa do Brasil com o Paganini. O Paganini ali, não foi o Paganini. Foi o outro. Foi o Paganini. Foi o Paganini, né? O Paganini. Ele ali travou a jogada do Chile. Uma bela jogada. O Chile ainda não conseguiu. Tem um arranca-rabo ali, ó. Ixi, já tem. É o Paganini, né? O Paganini. É o Ixi. Mas tem muita experiência ali. 20 anos, 71 jogos pela seleção. Ele não vai brigar à toa. Ele não vai brigar à toa, né? Ele não vai vacilar assim. A bola já está com o Brasil. O Chile se livrou da bola. O Felipe Sancerri recuperou do nosso lado. Mandou para o lado do Chile. A bola pingou. Pingou para fora. Pingou. Voltou. E foi para fora. Belo chute do Sancerri. O chileno esperou que a bola fosse para trás. Não, ela voltou e saiu para a lateral. É, ganhamos um presente, hein? O campo deu um presente para a gente. Exatamente. Foi vacilo do chileno. O morrinho artilheiro ou foi a bola oval dessa vez? Acho que foi a bola oval dessa vez. Acho que foi uma mescla. Uma mescla, né? Uma mescla. Lateral para o Chile. Vem para a cobrança o Dulce Olé. Vai para a cobrança do lateral. O line do Chile não está com todos os jogadores. Jogada tática do Chile. O Brasil ali, postado ali para tentar interceptar. Olha só. Olha só. Até quase a gente conseguiu pegar essa bola. Por pouco. Por pouco. Vem o Chile trabalhando. O Chile trabalhando. Olha lá. Vacilou. A bola ficou viva ali no chão. Já estamos quase nos 22 metros do Chile. A posse de bola ainda é do Chile. Mas o Brasil foi bem. Conseguiu jogar o Chile para trás. E vai... Exatamente. E está colocando ainda. E está colocando o Chile para trás. E vai empurrando. E vai empurrando. O Chile está tentando se levar da bola. Vai ter que se levar da bola com o chute. Com o chute do seu abertura. Rodrigo Fernandes. Colocou para a lateral. É lateral para o Brasil. E foi um chute muito ruim, Cole. Porque como o Chile que introduziu a bola dentro dos 22 metros. A bola tinha que pingar antes de sair para ter uma melhor posição. E a bola saiu antes de pingar e foi muito perto de onde estava. Exatamente. Ganharam 10 metros. Exatamente. O Brasil segue vencendo o jogo por 3 a 0. Ian Rossetti cobrou uma bela jogada ali para o Brasil. Brasil a bola já está aberta aqui no Zé pela direita. O Zé tenta enganar, driblar ali. Não consegue. Vai para o chão. Faz o hack. O Brasil. O Will já abriu. O Josh. Josh já abriu com o Canterne. E o Brasil segue ali na força. E perdeu a bola. O Chile recupera a bola. A bola vai abrindo pela direita. O Chile tenta abrir. O jogador do Brasil ali no ranking tenta pescar. Não consegue. A bola ainda é do Chile. Nossa, uma bela intervenção ali, hein? Um belo tacle, hein? Defesa muito forte do Brasil. A pena que está vacinando um pouco no ataque. Porque está conseguindo defender muito bem, né? Mas vamos ver até onde aguenta. Porque também defender cansa, né? Vamos ver. O Zé pega a bola aqui atrás. Um chute tático do Chile. O Zé faz o open under ali. Foi bloqueado ali. Não sei se... Teve uma intervenção ali. Teve uma obstrução ali, né? Exatamente. Justamente porque o Zé... Nossa, o pilão, hein? Essa foi pilão ali do jogador brasileiro para cima do chileno. Que belo tacle, viu? Foi um tacle, mas foi pilão, hein? Acho que foi quase, né? Porque o jogador do Chile pode ser que ele tenha dado um pulinho, alguma coisa, né? Aham. Mas... E também o tacle foi mais... Foi reto, né? Exatamente. Foi... Foi o Paganini, né? Que aplicou o belo tacle. E vem Brasil pela direita. O Brasil joga em vantagem. Vinha. Vem e vinha. Jogava. Jogava. Jogava em vantagem. Voltou ali no... No Nocom do Chile. Bola pro Brasil. Scrum para o Brasil ali. Próximo à linha dos... Dez metros a partir do meio de campo. Próximo ao centro do gramado. E vou falar uma coisa, hein? Cole, esse jogador chinelo. O número saiu das costas ali, viu? Ah, deve ter saído. Ou então estampou ali no gramado, né? Na grama, né? Exatamente. Ficou estampado o número dele ali. Eu não consegui ver quem que foi o jogador que levou... Também não, mas... Que levou o tackle, hein? Mas daqui a pouco a gente vê que estiver mancando ali. Exato. Que estiver puxando um lado assim... Tá muito duro. Foi. E vem o Scrum. Scrum do Brasil que foi muito bem na primeira, né? No primeiro, exatamente. Conseguiu empurrar. Ali os dois estão parados. O Chile... O Brasil trabalhou o Scrum ali por baixo. Já soltou pro Josh. Josh num belo chute. Pro lado esquerdo e não consegue. Ele não consegue e acabou o campo... Para o Felipe Sancerri. Uma pena, hein? Que foi um belo chute do Josh. Tentando a lateral. E na mão do Sancerri. Exatamente. Conseguiu. Só que a marcação do Chile já estava esperta ali. Conseguiu. Colocar o Sancerri pra fora com bola e tudo. E uma coisa que eu acho muito importante... É que assim, se o Brasil funcionar bem nos chutes... Se o Josh estiver chutando bem... É bem favorável pro Brasil. Porque vai conseguir... Esse tipo de jogada que o Sancerri é muito rápido. Não vai demorar... Não vai demorar pra gente ter um try aí. Exatamente. Desse tipo. Então tem que forçar mesmo essa jogada. Josh estiver confiante. É assim mesmo que o Brasil vai pra frente. Exatamente. Quase metade do primeiro tempo completado aqui no... Olha. Uh! Que pena. Que pena. Ele deixou a bola cair. Ele deixou a bola cair. Um momento de silêncio aqui. Um momento... Um momento de silêncio aqui. A gente recebeu umas mensagens aqui dos nossos amigos. Né? E vem Brasil no Scrum. O Scrum ali... Mas o Scrum ali é do Chile. Dentro dos vinte e dois metros da sua defesa. Arbitragem ali coordenando a formação do Scrum. O Bertrand Vergara. Belo Scrum. Belo Scrum do Brasil ali, hein? Vamos ver que o juiz vai dar porque colapsou o Scrum. Colapsou. Parece que ele fez... Falou que vai voltar e a bola continua pro Chile. Olha, aproveitar... Diga lá. Meu filho tá escutando pela primeira vez o pai de comentarista. Ele tá me procurando em casa. Ele tá te procurando. Mandar um beijão pra ele. É isso aí. Como é que ele chama? Gael. Ô, Gael. Gael, um abraço pra você, meu amigo. Papai tá bem aqui, viu? Eu recebi uma mensagem, eu tô te procurando. Mas ele tá acompanhando pela TV também, lá ou não? Não, só pela... Só a mão, a mão, muito bem. Dá moral pro pai, pô. É, lógico. Tá proibido de ver TV ainda. Tá proibido, tá proibido. É isso aí. Ó, o escra do Brasil ali mandou bem, mas cometeu a penalidade penal para o Chile. Parece que deve ter erguido ali os jogadores ali, não pode mais. O escra do Brasil subiu e não... É, não pode mais, né? Não. No meu tempo podia. Podia tudo, né? Podia erguer, podia deixar o camarada ali com as perninhas no ar. Valia dar a cabeçada. Zidane, zidanada, né? Sempre tinha aquele que falava assim, vou dar a primeira cabeçada. O que segurar é o que vai ganhar todos os scrans agora. É, exatamente. É, exatamente. E foi a bola pra lateral, lateral para o Chile. Próximo ao meio de campo no seu lado direito do ataque. Vem o Chile para a cobrança com o do Solé. Vai para a cobrança, o Brasil preparado ali para tentar interceptar. Quase novamente intercepta, mas a bola segue do Chile. Belo taque do Moisés, viu? Belo taque do Moisés e o Moisés que é um cara grande, né? Exatamente. Para cima do Inácio Silva. Para cima do Inácio Silva, o Moisés ali. Opa, belo taque novamente do Brasil. Mas já jogava em vantagem. Mas já jogava em vantagem o Chile. Um outro belo taque, mas já jogava em vantagem por um nocom aqui pelo lado direito. O próximo aos 22 metros do Chile. E eu conversei com alguns jogadores, e esse oito aqui, o Inácio Silva, falam que é um cara chato demais jogando, viu? Aquele cara que gosta de falar e tal. Então foi um belo taque. Mas é chato para o Brasil ou chato para o Chile? Para o Brasil, porque ele fica falando em campo. Aquele tipo provocador, sabe? Sei, sei. Então, um belo taque. Acho que ele vai ficar um pouquinho quietinho nesse jogo. É, depois de tomar um taque desse, do Moisés, hein? É que o Moisés, se você olhar, ele não é grande, mas ele é parrudo, né? Sim, sim. É puro, né? Então, quantos anos de rugby também, Moisés? Moisés, ah, deve ter um... Fundou a CBN. Deve ser um dos fundadores de São José. Charles Miller. É! E vem o Chile. O Chile venceu no Scrum. Solta a bola. Vai abrindo para a sua direita. Vai abrindo. Chega no meio de campo. Vai chegando. Vai tentando... A defesa do Brasil pressiona. O Moisés novamente ali, pressionando. Cometeu penal. Penal ali. Passou invasão ali no Scrum. E vem o Chile para a cobrança da penalidade. Provavelmente vai chutar para a lateral. Chutou para a lateral. Mal, hein? Chutou mal, hein? Mas, nossa, muito mal. É aquela que na sinuca faz... Exatamente, muito mal. Nossa, chutou... Ganhou o quê? Dez metros. Dez metros, no máximo. Dez metros aqui. Vem o Chile para a lateral do lado esquerdo. Do seu ataque. Exatamente no meio de campo. Mas ainda estou abismado com esse chute do cara. Mal. Sim, foi muito ruim o chute. Mal, Sapão. Mal, Sapão. Esse era um chute e ganhar no mínimo uns... Ah, era para chegar quase nos 22 do Brasil. Ele estava próximo da lateral. E o Chile cobre o lateral. Vence o lateral. Vence a disputa do line-out. A bola está com o Chile ali no meio. No meio de campo. Tem um jogador ali dentro do ranking ali, atrapalhando o Chile. Já abre a bola. Já vai abrindo para a direita. E chega na direita lá no Lucas Westcott. E teve alguma infração ali? Antes. É, foi aquele jogador brasileiro no meio do ranking ali. E a arbitragem já chama ali o Ian Rossetti para dizer, ó, eu não tolero mais. Chega. Acabou. Sempre preventivo, né? Exatamente. É aquela chamadinha de atenção do capitão. Fala para os seus atletas não fazerem mais isso. Saia do ranking assim que não tiver mais acesso à bola. E deixa o jogo fluir. E o Chile vem fazendo muitos penais, hein, Colinho? Vem. Vem. Está fazendo muito. Eu diria... Ó, agora ele acertou um belo chute. Esse foi um chute bom. Esse foi um chute bom. Esse, o... Ianesc acertou um chute, um belo chute, quase nos 22 do Brasil ali. Está indo muito bem. Foi um belo chute. E aí é onde mora o perigo, viu? Porque o Brasil, como vem cometendo muitos penais, um penal aí mais perto pode dar chance do Chile empatar o jogo. Exatamente. É, mas a minha preocupação é até uma outra, viu, Alê? Entrar já não trai. Exatamente. Ali é o lado direito do ataque do Chile, o lado esquerdo, onde está o Sancerri improvisado de ponta. Vamos ver como é que vai sair o Chile. E a bola, por sorte, veio para o nosso lado. Demos sorte agora. A bola veio para o nosso lado. O Brasil... A bola vem com... Josh, Moisés tenta o chute. Foi abafado, Moisés. E a bola fica livre. Opa, essa bola do cara ali foi com a mão, hein? Não foi para frente ali? A bola com a mão? Foi. E a bola saiu pelo fundo, saindo a 22 para o Brasil sem maiores problemas. Olha, dois... Demos sorte no erro. Ah, o que acontece com esse povo? Ô, Josh. Josh, você acerta o chileno na hora de chutar, Josh? E vem... E vem o Zanino puxando o ataque do Chile. O Vergara passa para o número 6, o Richard. Inácio Richard. E, surpreendentemente, a bola vem para o nosso lado. Ale, estamos com sorte, hein, Ale? Estamos com sorte que o Brasil errou duas vezes seguidas, dois chutes seguidos. Acertamos os chilenos, né? E não pode. Tem que ter muita calma. O Brasil agora resolveu sair de mão. Sair de mão de dentro dos 22. Está conseguindo. Ô! Uma bela jogada do Stefano Jantorno. E vem fazendo a fila, chega no meio de campo. Consegue! Grande vantagem para o Brasil. Brasil no meio de campo. Jardel, Jardel, que é um trator em campo. Esse é monstro. Esse é um monstro. E toma cuidado, que ele é policial, hein? Sim. É. Olha só a jogada do Moisés. Bela finta no meio de campo. Moisés, nossa, que passada maravilhosa para o Paganini. O Paganini avançou. Já está lá do lado esquerdo o Brasil. O Brasil com o Felipe Sancerri tentando uma jogada fora. O Huck ali, o Brasil. O Will já passa, já abre para o Paganini. Paganini. Ô, Jardel. Ô, Jardel. Erramos de novo. Erramos de novo na beira do try. Na beira do try. E já o Chile deve jogar em vantagem, porque a bola caiu da mão do Jardel. Forma-se o Huck ali. O Chile vai... Opa, a bola caiu ali de novo com o Chileno. Bola para o chão. Arbitragem não vai parar? Não, né? Continuou. Segue o jogo. Segue o jogo ali. Um Huck ali do Chile. E o Vergara não teve outra saída, a não ser um boxe-quique. Boxe-quique com o Felipe Sancerri. Felipe Sancerri já passa a bola. E é o Zé que está avançando ali? É o Zé. É o Zé. É o Zé avançando ali pelo meio da defesa do Chile. Ô, Jardel novamente ali fazendo a força característica. O Will passa para o Jardel. Bela jogada para o Devete. Devete avança. Avança até o meio ali. Moisés. Moisés, olha só. Passe legal. Passe para o TROI do Brasil. E é TROI do Brasil. Cinco pontos para o Brasil. Cinco pontos para o Brasil. Moisés. Moisés Duque. Uau, experiente Moisés. Crava a bola. Dentro do engol do Chile. Agora, Brasil oito. Chile zero. Chile zero. Trinta minutos da primeira etapa. O Brasil apoia a bola. Contato mão, bolachão. É trai do Brasil. Brasil. E que belo trai, viu, Cole? Belo passe. Foi do Sancerri. Um passe de costas invertido. E, demos sorte, o Duque estava lá esperto. O Moisés. E entrou para o trai. Belo trai do Brasil. Agora vamos esperar a conversão do Josh. Josh para o chute. Chute facilitado. Chute para o lado direito. Quase na frente dos postes. Josh chuta de perna esquerda. Esse chute está fácil, hein? Esse chute está fácil. Vamos lá, Josh. Todos com você. Chutou. Errou. Errou. Errou, Josh. Ah, Josh. Ô, Josh. Você abriu demais na hora do chute, Josh. Eu acho que a torcida devia fazer barulho. Porque no silêncio ninguém acerta. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Brasil 8. Esse locutor tem que pedir para a torcida fazer barulho ali na hora do chute. Exatamente. Tem que ter calor. Tem que ter, sabe, energia ali, pô. Ale, pergunta para você. Quantos espectadores você acha que nós temos aqui? Eu contei 279 de um lado e 75 aqui perto da nossa cabine. Não, aqui deve ter uns 200 aqui. Aqui do lado da cabine deve ter uns 200. É aquela área VIP, né? Onde tem mais torcedores. Tanta gente que a terra está pendendo para o lado. É isso aí, gente. A gente tem que participar mais desses jogos. Tem que vir mais para o estádio. E vem o Chile. Belo tacle. Belo tacle. Belo tacle do Zé aqui. Pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo. Da defesa. Pelo lado esquerdo do ataque do Chile. Exatamente. Belo tacle. E assim, tem que pôr o chileno no chão. Tem que pegar, aproveitar, ver que o Chile sentiu o golpe aí do trai do Brasil, que vem jogando bem, erra algumas bolas bobas, né? Que a gente não está acostumado a ver eles errar. Ainda mais em jogadores experientes como o Duque, como o Josh. E quando acerta, Cully, é ponto, é trai. Isso que o Brasil tem que fazer. Exatamente. Uma bobeada ali da defesa do Chile. Apoiou a bola no chão lá dentro do Engol. E vamos para cima. Vamos para cima do Chile. E agora vamos ver como é que vai funcionar esse tempo para o Brasil. Ganhamos dois scrans que, a favor nós, e perdemos um contra o Chile, né? Scrum formado. Boa. Ganhamos mais um. O Chile vacilou no scrã ali, free kick para o Brasil. O Brasil já recomeça rápido, jogando com seus swords ali logo na saída. E vem Jardel. Jardel neles. E vem Jardel para cima do Chile. Jardel disputa a bola. Ali, passou a bola. Ih, levantaram o Will ali, ó. Levantaram o Will. Coitado do Will, pô. E ele deixou a bola cair. Levantaram o Will. Parecia uma prancha de surf. Sabe surfista, quando vai pegar onda, põe ali debaixo do braço. Fizeram isso com o Will. É, só que o Will é o nosso scrã. Não é pequeno. É. Não é pequeno, é pesadinho. Sim, é parrodinho, né? É parrodinho, não é pequenininho. Não é pequeno. Ele é baixinho, mas não é perto dos outros, né? Provavelmente o terceiro linha pegou ele. Ele é baixinho perto dos outros, né? E temos um jogador no chão ali. É um jogador do Chile. Olha o Brasil ali, ó. É do Brasil? Me parece o Paganini. Agachado é o Paganini. Não, agachado tá o Uigi. Acho que é o Paganini. Ah não, desculpa. Não é o Paganini que eu tô vendo cinco ali, Vilco ali. Não. Quem que deve ser? Será que é o Will que foi levantado? Ou o Jardel? Não, o Jardel tá de pé ali. O Jardel tá de pé. O Will tá ali andando. O Moisés também tá ali. Porque os médicos estão na frente. E é um pouco longe aqui. Provavelmente é brasileiro, porque... Vamos ver. Vamos ver quem que... Tá ali levantando. É o número seis, não é? No Uigi não é. Não é no Uigi. Ou era o oito? O Matheus. Provavelmente o Matheus. Matheus Augusto. Mas parece que já tá tudo bem com ele lá. Já tá lá pra... Pra formação. Tá ali. O Brasil vai formando Scrum. O Chile também. Novo Scrum. Bem no meio da linha dos 22 metros do Chile. Em cima da linha dos 22 metros. No meio, na frente dos postes. Vamos ver como é que o Brasil vai se sair. Ó, o Brasil empurrou. Recuperou a bola, Matheus. Matheus vai levando, carregando a bola. Quase. Quase nos cinco metros. O Brasil chega nos cinco metros. Está próximo de marcar mais um try. Vai passando a bola. Ali a bola tá no chão. Seguiu. Abriu o Jardel. É try do Brasil. O try de Jardel. O ventorato para o Brasil. O trator brasileiro. O trator brasileiro. Mais cinco pontos para o Brasil, Ale. Que belo try. O Will leu a jogada muito bem. Ele percebeu o mismatch. Uma diferença de jogadores. Viu que o Jardel estava do lado dele. Falou, vai Jardel. Ele conseguiu passar com toda a força que ele tem pelo defensor chileno. E meteu mais um try para o Brasil. 35 minutos. Próximos de 35 minutos. O Brasil coloca mais cinco pontos. 13 a zero para o Brasil. O Brasil vai vencendo. Vai deixando o Chile numa situação complicada na partida. Não, Ale? Exato. O Brasil está fazendo a lição de casa. Está pontuando. Quando vai para o campo de ataque, agora parece que parou de fazer penal. Está mais centrado no jogo. É isso aí. Agora eu vou esperar se o Josh vai fazer esse ponto. Vamos fazer barulho aqui? Vamos fazer barulho. Josh. 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 Josh chutou. E guardou. Tem que fazer barulho. Tem que fazer barulho. 15 a zero para o Brasil. Mais dois pontos. Mais dois pontos na conversão do Josh. Brasil. 15 a zero. Para cima do Chile. 36 minutos de jogo. O marcador GoiHockey é oferecimento da AcuShop. Duas décadas de tradição do mercado de materiais para a acupuntura. Confira as ofertas da loja no site acuchop.com.br. Acuchop com dois C's. E vem o Chile. Dá a saída, mas já perdeu a bola. A bola já está com o Brasil. O Brasil já vai retoma. Nossa, a bela andada do Zé. O Zé vem costurando. Costurando. Chega no meio de campo. Chega no meio de campo. Para o lado da direita do ataque do Brasil. Forma o Huck. Will. Will com o Josh. Josh com... Ixi. Já se embolaram todo ali, hein? Já se embolaram todo. Penal para o Chile. Em cima da linha do meio de campo. Na altura do meio de campo. Bem no meio de campo ali. Um penal para o Chile. Vamos ver. Olha lá, hein? Vamos fazer silêncio para ele chutar mal, hein? Olha aqui na... Ih, chutou bem, hein? Chutou bem. Chutou bem. Chutou bem. Chutou bem. Chutou dentro das linhas dos 22 brasileiros aqui. E foi no fosso. E foi no fosso. É... Nossa. E o fosso aqui é pequeno. Ele acertou. O antigo fosso, né? Ele acertou. Agora os estados não tem mais fosso? Exatamente. Exatamente. Aqui ainda tem. Cori, só mandar um abraço aqui para o pessoal do Band, que está jogando agora. Opa. Estamos fazendo 38x7 no Templarius. Boa, Bandê. Ô, Bandê. Bandê mandando para cima do Templarius. E vem lateral. Vem lateral para o Chile. Disse o Lé. Opa. Errou ali na cobrança. Ixi, o Ije ali perdeu. Não conseguiu. Perdeu o time da bola ali. Bola ainda com o Chile. O Chile retomou essa bola. O Chile ali entrando nas 22 do Brasil. Vem numa jogada de força ali. Baixa. Nossa. Belo o tackle. Quem que foi? O Jardel? Não, foi o Abud. Que tackle. Que tackle. Ejetou a bola. Ejetou a bola. Ejetou a bola. E o Brasil cometeu um four pass. Um passo para frente. Mas como que estava jogando em vantagem. Estava jogando. Porque exatamente no tackle do Abud. O jogador chileno soltou a bola. E a scrampo. E scrampo o Brasil aqui dentro das 22. Dentro dos 22 metros do Brasil. O Brasil vem tackleando muito bem, né? Exatamente. De uns dois anos para cá. Evoluiu muito. Evoluiu muito. No tackle. Eu acho que o Brasil nos três últimos anos. A gente pode dizer que evoluiu muito. Sim. Muito tackle. Que era uma deficiência nossa, né? Do Brasil. O que eu acho que tem que evoluir também online. Eu estou conversando com os jogadores. Eles vêm treinando muito para ter esse line bom. Mas aos pouquinhos, né, Cole? Exatamente. Uma coisa de cada vez. Estamos indo bem. Olha lá. O Brasil ganhou mais scrampo. O Brasil ganhou mais scrampo. A bola na mão do Josh. Josh. Um belo chute. Empurra a bola lá para o outro lado. Quase nos 22 do Chile. E vem o Chile com o Ianesc. Vinha. E o Brasil ganhou nessa brincadeira aí. 50 metros, hein? Vinha porque o Brasil parou. O Brasil parou. Passando por cima dos chilenos. Não deixando os chilenos jogar. Uh, que belo tackle ali do Abud, hein? O Josh, o Josh, que belo tackle dele. Um belo tackle ali pela esquerda do ataque do Brasil. A bola ainda segue com o Chile no seu lado direito. Não chega no meio de campo o Chile. O Chile não consegue. Vai soltar um box kick? Não, não soltou. Foi, foi. Abriu para a direita. Mas a defesa do Brasil não está deixando o Chile jogar, hein, Ale? Nada. O Chile avança a um, dois metros só em seis, sete fases. E o Brasil em cima, que vai provocar eles chutarem a bola, né? Daqui a pouco eles... Chutou. Chutou. Um box kick. E um box kick ali para cima. Que o Zé quase pegou ali. A bola chegou na mão do chileno. Não conseguiu. Não sei se a arbitragem vai marcar alguma coisa ali no lance. Mas não marcou. Vem aqui o Sanceri. Felipe Sanceri ali com a bola. Forma o Huck. Belo passe. Belo passe para o Moisés. Mas o Moisés conseguiu ter como jogar agora. O Moisés estava sem ninguém para passar a bola. Então ele preferiu segurar. Manda para o Jorge que ele chuta para frente. Exatamente. Manda para o Jorge que ele chuta para frente. Oh, o que o cara fez? Ele pegou dentro. Saiu com a bola. Bola para o Brasil. Ele tentou fazer aquilo pisar por fora e pegar por dentro. Porque ele seria a linha, né? Ele seria a linha. Mas não foi, né? Ele fez a errada. Ele fez a errada. Ele pegou a bola e saiu. Ele pegou a bola e saiu, né? Demos sorte de novo. Ele podia estar do lado de fora. Era só ele vir para o lado de fora e pegar a bola. Pegar a bola, exatamente. Ele vir do lado de fora. Ele vir do lado de fora e jogar o braço para dentro para pegar a bola. Exato. Ele fez ao contrário. Bola para o Brasil. Bola no ar. Ali, Paganini, Will, Josh. Tinha um jogador chileno bem impedido ali. É, mas o Devete ali, ó, fez uma bela jogada ali. Uma bela passada ali. Por dentro. Agora, o Iji. Não, não foi o Iji. Foi o Maury. Foi o Maury. Jardel. 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 Carregou dois. Carregou dois. Andou uns dez metros. Parou num soco. Parou num soco. Ele tomou. Eu vi que ele tomou um soco também, Ali. Olha só. Uh! Que pena. Que pena, Maury. Que pena. Que pena. Nocon. Nocon aqui pela direita. Do ataque do Brasil. Nocon para o Chile. Brasil segue vencendo 15 a 0, Ali. Exatamente. O Brasil vem bem pressionando o Chile. Com a sua defesa muito forte. O Chile não consegue encontrar seu jogo. E uma vacilada ou outra do Brasil consegue avançar. Mas é só em vacilo. Porque o Brasil está muito bem na defesa. Exatamente. O Brasil está se postando muito bem. Equipe do Brasil. O banco do Brasil ali todo se aquecendo. Provavelmente vem novidade aí no intervalo, hein? Exatamente. Porque o Brasil vem com um ritmo muito forte na defesa. Como os chutes do Jardel estão indo bem longe, né? Estão conseguindo muitos metros. A equipe tem que avançar muito rápido. Para não dar chance para o Chile ganhar terreno. Exatamente. E a gente vê ali. Bola no Scrum. O Scrum girou. O Brasil fez o Scrum girar. Penal para o Chile, Ali. Exatamente. E vê que o Chile, quando tem o Scrum a favor deles, não consegue empurrar o Brasil. Ou colapsa ou gira, né? Exatamente. Belo chute. Belo chute. Belo chute. Vai para o Fosso de novo? Vamos ver, vamos ver. Não, não vai, não vai, não vai. Um, dois, pingou. Opa, foi. Quase, quase para o Fosso. Vem lateral. Vem lateral para o Chile. Os Gandulas deviam fazer como antigamente, usar rede de piscina, né? Exatamente. Que o pessoal usava antes, rede de piscina. Exatamente. Em que estádio que você via isso, Valer? Qualquer estádio que tinha Fosso, eles usavam uma rede de piscina, né? Eu só lembro de... Exatamente. E vem o Chile com o número quatro, Pabllo Erte, forçando para cima do Brasil. Tenta entrar nas linhas dos vinte e dois, o Brasil não deixa, faz o Chile recuar. O Chile abre para a direita, faz uma inversão de passe ali, um offload. Na mão, na mão do Jordel, não foi? Do Abud. O Abud antecipou. Pegou a bola, a bola para o Brasil, Josh abre aqui para o Stéfano. O Stéfano vem cortando, corta, passa dois, passa dois, passa e agora passa para a bola, para o Cantel, ele não consegue avançar. Bola já virada para o lado esquerdo. Uh, rapaz. Fogo amigo. Fogo amigo ali, hein? O juiz podia até marcar uma obstrução ali, pô. O Matheus ficou na frente do Duque. E o Duque trombou com ele. Com ele, viu? Bom, e fim da primeira etapa. Fim da primeira etapa, 15 a 0, para o Brasil, Alê. O Brasil está jogando bem, hein? Marcando bem. Belo jogo do Brasil. Brasil um pouquinho nervoso no começo, cometendo muitos penais, mas quando encontrou seu ritmo de jogo, dominou o jogo e o placar mostra isso. 15 a 0. 15 a 0 para o Brasil. Intervalo, intervalo de jogo, dez minutos aí. De um pequeno intervalo. Vitor Ramalho, que está aqui próximo à nossa cabine, à nossa gloriosa cabine. O que você diz desse primeiro tempo, Vitor? Acolho, amigos da Goi Rock. Sempre o prazer dar uma força, participar aqui da transmissão. Sou fã dos senhores. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Olha, a sessão brasileira tendo uma vitória contundente, né? 15 a 0, primeiro tempo. Eu não esperava uma diferença tão grande no primeiro tempo assim, não. Conhecendo o elenco, o time que colocou em campo, a seleção chilena aí do técnico Mark Cross, técnico doslandês. Conhece meus jogadores, colocou uma seleção forte em campo. O Brasil cometeu alguns erros, mas o Brasil mostrou. Com a posse de bola, essa é uma seleção que sabe finalizar, sabe definir. O Brasil conseguiu, apesar dos erros dos dois lados, o Chile tem oportunidades para fazer pontos, não conseguiu trabalhar a bola lá também. Nesse saldo de quem errou menos e de quem soube ser um pouco mais eficiente com a bola em mãos, o Brasil levou a melhor contra o Chile. Então, 15 a 0, merecido para o Brasil por enquanto, mais do que eu esperava. O que é positivo, evidentemente. Exatamente. Que nem você falou, quem errou menos e soube aproveitar, está na frente, que é o Brasil, né? E a Lê. E o Yanis Eves que perdeu dois penais para o Chile, o que significa que o Chile desperdiçou uma oportunidade. No momento, inclusive, do jogo, que o Chile se somasse pontos, ganhava um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Foram dois penais desperdiçados, que eram penais muito tranquilos até dele converter, não eram tão difíceis assim. Para um chutador no nível dele, não era uma coisa muito difícil, né? E o bom que o Brasil vem mostrando, e tomara que continue isso no segundo tempo, com esse ritmo forte, que não caia, como caiu em alguns jogos, como o Uruguai, que a gente fez um belo primeiro tempo, e no segundo caiu. Vamos esperar que eles continuem com esse ritmo bem forte. É. Algumas questões, achei que o Brasil até usou um pouco a mais, teve alguns erros de mãos que foram erros não forçados de tentar dar uma enfeitada um pouquinho melhor. Alguns lances ali. Uma delas, que eu achei que havia sido um erro na hora, resultou num try, então não digo nada. Digo nada. Deu certo. Mas, é... O Brasil ainda cometeu alguns erros de mãos. A gente teve alguns no-cons, cometeu muitos penais, você mesmo colocou isso na transmissão. É... Mas o Chile não conseguiu se impor no jogo de contato, que era talvez aquilo que a gente esperava que o Chile conseguisse. Sobretudo aí com o Pablo Ruete, o Luciano, que é um jogador muito importante da primeira linha. É um time maior, é um time forte, um time que poderia ter se imposto talvez, e não conseguiu. E aí mostra uma evolução do Brasil. Seja nas formações fixas, seja no físico, no embate físico mesmo, que o Brasil sofreu um pouquinho no final do ano passado, etc. Até na América do Jogo de Champions, mas agora o Brasil volta a se impor, né? Exatamente. E você colocou, eu esperava esse embate muito forte do Chile, e não está acontecendo. Mas eu acho que isso é mérito do Brasil, que está conseguindo pressionar e não dar espaço para a equipe do Chile. Tem que ter uma distância boa para um contato mais forte. É, e uma coisa interessante, a dupla de scannhoff e abertura do Brasil vem dominando. O Will com o Josh consegue fazer o jogo brasileiro acontecer. Sobretudo o Josh ali, já muito à vontade com a camisa 10 do Brasil. O Will, a camisa 10 hoje é dele claramente, né? E o Will vai se encaixando bem, tem esse trozamento, conhece bem o Josh, de clube, inclusive, do Bunch, né? Exato. É, vai colocando seu jogo. Do lado chileno, o Vergara é um scannhoff experiente, mas a dupla, não é uma dupla que vinha jogando junto. O Fernandes é o Abertura, né? É, não tem a experiência que tem outras aberturas que o Chile já teve. Então, é uma posição, e é uma dupla, é uma parelha no campo que o Chile não vem acertando. Desde o América do Jogging the Championship, você vê que o Chile tem dificuldades de encontrar a melhor dupla de scannhoff e abertura. E a gente está vendo isso agora, por exemplo, no time chileno, né? Exato, eles estão tentando com essa nova, mas não está dando resultado. Não, é. E um jogo desse, se não tem essas duas peças funcionando muito bem, você não consegue dar velocidade ao jogo, você não consegue dar ritmo no jogo. Você olha para a linha chilena, tem bons jogadores. Ali o... 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 O nome dele, peraí. O... O Fernando De La Fonte, que joga no Barcelona na Espanha. É um jogador com muita experiência, jogando junto aqui com o Ian Zewski, jogador experiente na seleção chileno. O Inácio. O Inácio, o Silva. Desunido, ganhou muito trabalho já no Brasil, já fez try antes contra o Brasil. Mas a bola não tem chegado neles, né? A bola não tem chegado para o Chile trabalhar, né? Quem me faz solta no time chileno, que fez solta o ano inteiro, é... O De Vete na ponta e no centro, o FIPS é esse aí. E eu senti que podia mudar sim. Eu acho que o FIPS se sente mais à vontade de segundo centro e o De Vete de ponta, mas é uma opção do Rodolfo, né? Mas tá indo bem, né? Eu já vi o De Vete jogando de centro, quando ele jogou no Bandeirantes, ele jogou algumas vezes de centro e ele vai bem, né? É um ótimo jogador, é completo. Sim, exatamente. Eu falo, o tackle dele é muito duro. Eu já vi ele dando uns tackles que, pelo amor de Deus... E o Censeri... Participou lá do Rugby Games lá, do Teclo. Ah, eu assisti, foi sensacional aquilo lá. E o Censeri também, eu acho que é um jogador bem completo. Eu acho que eles podem jogar, né? Eles podem alternar nessas posições. Eles, pra eles, eles estão em casa. Sim. Eu gostei muito da atuação também do Matheus Claudio. O try do Jardel nasceu de uma saída do Matheus Claudio de oitavo, né? Joga pelo Jacarei, faz um grande jogador, jogador jovem, tem muito potencial. Eu até me surpreendi outro dia, né? Porque eu tinha esquecido, no começo do ano, quando eu vi a escalação no Brasil, que ele ainda era juvenil, ele ainda é M20. Ou sei, que ele jogou o Sul-Americano, ele ainda é M20. Ele já tem uma experiência grande na seleção brasileira, inclusive na seleção brasileira adulta, e no clube, né? No Jacarei, já titular há algum tempo, né? Eu me surpreendi, lembrei. E eu já duro com personalidade. Ele vai crescer muito na seleção brasileira, o Matheus. E essa jogada que você enfatizou, mostra muito a personalidade dele. Ele viu o buraco, por ser um jogador novo, às vezes fala, não, eu vou, eu não vou, eu não vou. Ele foi, ele viu o buraco, foi que originou o try do Brasil. E o bom desses jogadores, esse M20, tanto agora o Maranhão que subiu, né? O adulto, é a experiência que eles trazem. Porque essa geração que a gente vê, tá vendo em campo, alguns subiram e outros já começaram no adulto, né? Então, esses que vêm subindo, eles já trazem muito mais bagagem, que isso vai ser muito bom pro Brasil. Dar essa renovada em alguns jogadores vai ser muito importante. É. E vamos ver se o Maranhão tem uma chance aí no segundo tempo, se o Brasil aumentar aí a diferença, dá até pra começar a rodar o elenco, né? O que é algo impensável em jogo Brasil e Chile, né? Rodar o elenco. Imagina, é jogo apertado até o último segundo, né? Exato, o último jogo foi dois pontos de diferença. De 16 a 14. O penúltimo jogo, que foi... Eles venceram, 15 a 10. Aí teve um jogo aqui em São Paulo, no Pacaembu, que empatou o jogo. 20 a 20. Então é sempre jogo muito para eles. Exato, exato, exato. E o Brasil, 15. Coloca 15 pontos de diferença, é um placar bem elástico pra esse tipo de jogo. Exatamente. Diego Gutierrez aqui querendo a sua opinião, por favor. Não, Diego, agora você chamou ou fala? Agora pediu o microfone e tem que falar. Obrigado, Navajo, que eu tinha falado que ia ser 15 pontos de diferença. O Vitor até tirou sarro de mim, falou que... O Tom, 20. É. E é isso, o Brasil, acho que fisicamente muito superior ao Chile. O Brasil machuca muito quando tem a bola na mão. O Taclei, o Chile tem muitas dificuldades. Ganhar a meta, você vê. Acho que uma diferença é que cresceu fisicamente. O Alê está falando dos últimos jogos e que isso não acontecia. Você tem realmente uma evolução física da seleção brasileira. Você vê jogadores visivelmente maiores, jogadores mais rápidos e machuca demais o Chile, que não consegue ganhar metas quando tem a bola. Bate numa parede e sempre acaba voltando. O Brasil começou o jogo e errou bastante. Teve uns dois ou três nocons ali, quase dentro dos cinco metros, né? E aí depois, acho que foi ficando mais calmo também. Grinou, parou de fazer penal. Parou de fazer penal, parou de derrubar a bola e quando veio, e fez os tries. Jardel joga muito, jogador que continua essencial. Ô, Vitor, qual é a idade do Jardel? Pô, me pegou de cabeça 35, talvez? 30 e alguns, né? 34, 35, por aí. O Jardel já, jogador experiente, né? E o Jardel ficou no que morreu. Polícia rodoviária agora também. Voltou pro Farrapos, né? O que é importante pro Jardel, né? Voltar, sei lá, no Farrapos, que tem uma academia agora de desenvolvimento lá no Farrapos, de alto rendimento, né? E é importante pra ele, né? Voltar a jogar num clube desse nível, né? Porque ele ficou com um pouquinho de tempo também fora do circuito, né? E pra ele foi importante, né? E é um jogador importantíssimo. O que eu fico olhando muito pra seleção brasileira é que eu sei que o Rodolfo tá no processo de renovação. A gente já viu, por exemplo, o Tanque já perdeu, já não tem mais entrada. É um jogador que já, né? O Diegão, talvez, não sei se vai voltar, ainda mais depois da última expulsão que ele teve. O Iji perdendo espaço, daqui a pouquinho vai se aposentar, talvez seja o último jogo dele, a gente não sabe ainda, né? Fica nessa dúvida. O mesmo Chabal, né? Tendo menos chance na seleção brasileira agora. Todos os veteranos do Jardel, talvez, tá mostrando mais longevidade. E a questão, na verdade, pro Rodolfo são os testes físicos, né? O padrão dele é óbvio. O padrão dele é a lista dos requisitos que ele quer fisicamente. Eu sei que o Iji tá indo muito bem nos testes físicos, por isso até ele continua. Mas também é um pouco da necessidade do Rodolfo de renovar logo. Ele sabe que precisa renovar logo porque ele tá pensando na eliminatória pra Copa do Mundo em 2023. Então ele tem que renovar logo. É, você falou dessa lista de veteranos, acho que é importante colocar que são jogadores pré-NAR, jogadores do Jardel, o Iji, o Chabal, que começaram numa época amadora, obviamente esforçados, regrados, mas que tem uma diferença grande. O cara, aos 20 anos, que vocês falaram do Ilias, falam do Maranhão, o cara já começar aos 20, 20 e pouquinhos, o Abud, já ter um treinamento de alto rendimento, já ter um nutricionista sempre. Então, eu acho que o que acontece é, tem muita qualidade, você vê o Jardel, o Iji, o Chabal, jogador de muita qualidade, mas que acaba fisicamente tendo um pouco mais dificuldade pra se emparelhar com esses jogadores que já cresceram e já aprenderam a jogar rugby nesse ambiente de alto rendimento. É, é bem colocado, Diego, exatamente. A única coisa que a gente fica preocupado, né, quando a gente fala de renovação, é que o Brasil tá conseguindo esse resultado aqui no adulto, mas no juvenil ainda não, né? O Brasil acabou perdendo o placar até lá, acho que aí pro Chile no Sul Sul-Americano M20, né? Então, é uma questão de ver se o Brasil consegue conseguir resultados também nessa categoria de base pra gente ter esse processo de renovação completo, né? É, mas eu acho que também não é razão de se estressar muito, justamente que a gente pra você ganhar na categoria de base, tem que ter um projeto de ganhar na categoria de base, mais que formar jogadores. Então, acho que o Brasil vem formando, vem produzindo grandes jogadores. Falei, o Maranhão, o Ariel, vocês falaram do Ilha, tá jogando muito bem de oitava, então vem produzindo bons jogadores. Acho que o resultado do M20 é... Isso até vem uma pergunta, pro meu caso, pra vocês. Desse trabalho de renovação da Seleção Brasileira de Rugby, pras eliminatórias, pro campeonato mundial, esse mundial, pras eliminatórias do Brasil, consegue, sem ver chance do Brasil conseguir uma vaga, ou é mais perspectiva maior pros próximos quatro anos de uma vaga pro Mundial pra Seleção Brasileira? Não, o Vitor sabe melhor as datas, o Mundial agora já tá definido do Japão, próximo já teve as eliminatórias. 2023 é França, e a eliminatória na América do Sul, pro nosso nível, a gente não sabe ainda como é que vai ser, muito provavelmente, não tá definido ainda, mas muito provavelmente vai ser o Américas Rugby Championship que vai valer, e aí provavelmente a sequência de dois anos dele, 2021 e 2022, muito provavelmente, mas ainda tem a se definir. Mas começa efetivamente pro Brasil em 2021, não em 20, 2021. É, eu acho que tem chances, é uma equipe, se continuar essa curva de evolução que vem mostrando, nunca sabe também evolução, é muito difícil você saber, depois você dá um salto, às vezes você cai um pouco, mas se manter essa curva de evolução, acho que é um sonho, mas é um sonho que não tá mais tão distante quanto estava há alguns anos atrás. É, o interessante de pensar em Copa do Mundo, né Tom, é que a Copa do Mundo de Rugby tem 20 equipes, são 20 equipes, tá se brigando pra que se expanda pra 24, pra 2023 não tem uma definição oficial ainda, a tendência é que eles só querem expandir pra 24 times 2024, é, 2027, perdão, é, pra 2027, pra 2023 seriam 20 times, há um movimento de se tentar expandir já pra 2023 pra 24 equipes, o que seria muito importante, na minha opinião, pro rugby mundial, com 20 equipes, a briga do Brasil é com o Uruguai e com o Canadá, porque provavelmente vai ser o América do Rugby Champions que vai ser o qualificatório, nesse caso, é uma briga complexa contra essas duas seleções, pro Brasil chega lá, o Uruguai tá evoluindo demais, e aí quando o Diego fala de inovação do processo de categoria de base, de fato, concordo com o Diego, né, uma coisa é você formar um jogador, outra coisa é você querer ganhar, é que o Uruguai vem consistentemente indo muito bem no M20, vencer o Fiji dois anos consecutivos. Eu queria falar isso, o Brasil tem uma pedra no sapato pra jogar na Copa do Mundo, que é o Uruguai, que é o concorrente direto, e é uma equipe que tem uma tradição grande no rugby, e vem evoluindo mais que o Brasil, um time, acho que a evolução do Uruguai é fantástica, pensar um país de 3 milhões de habitantes, com recursos mínimos, mostrar o que jogar, o que vem jogando, então tem esse problema que é ganhar do Uruguai. Como eu vi até conversando com o Victor, na respeito do Uruguai, que teve, é um osso duro, vai ser um osso duro pro Brasil, e tá sendo, teve um torneio agora que a gente estava conversando, que o Uruguai jogou com a Argentina, com os, digamos, amadores da equipe argentina, o Uruguai foi lá e encarou de frente, foi pau a pau. Imagina esse valendo vaga pra Copa do Mundo contra o Brasil, e é um pouco complicado, mas você acha que se aumentar o número de equipes na Copa do Mundo, o nível vai continuar alto, ou a tendência é cair, se vocês têm uma opinião sobre isso? Eu acho o seguinte, a Copa do Mundo de rugby, atualmente, quando você olha pra composição dos grupos, os últimos colocados são grupos de 5, os últimos colocados, eles, na minha opinião, não tem, não tem um nível maior do que teriam as 4 novas equipes que entrariam na competição. Então, assim, se hoje a gente olha, as últimas colocadas dos grupos, provavelmente seriam, não tô chutando quem deve ser, mas muito provavelmente, o Uruguai é um que deve ficar em último lugar no seu grupo, o Romênia, se for pra Copa do Mundo ou não, porque agora tem o imbróglio lá do jogador escado irregularmente lá, enfim, mas o europeu que passar, seja Romênia, seja Rússia, seja Espanha, quando passar nesse imbróglio, é uma equipe que tende a ficar nesse último lugar também, o Canadá não vem muito bem, se conseguir pra Copa do Mundo também pode ficar em último, e tem o time africano, que a Namíbia, provavelmente, pode ser o Quênia também, mas a tendência a ser Namíbia também deve ficar em último lugar. Esses times, na minha opinião, não tem um nível muito maior do que teriam os outros 4 da fila, a sequência da fila, que é a própria Rússia, a própria Espanha, enfim, são times que se entrarem, pra mim, não caem no nível da Copa do Mundo. Não é que o nível não vai aumentar, mas você vai ter equipes que estão no nível de equipes que já estão lá, essa é a minha visão. É, acho que a última Copa do Mundo foi bastante surpreendente, antes era comum ter placares mais de 100 pontos, e isso já melhorou demais, então muito mais equilibrado, mas acho que vai cair o nível, mas é importante pra essas equipes, mesmo que tomem 80, 90 pontos no jogo, pra aprenderem, pra evoluírem, pra você trazer mais recursos pro país, e acho que o Cole agora quer voltar, que o T-Keeper acabou de entrar. Eu vou agradecendo aqui o debate, aqui ao Vitor, aqui do Portal Rugby, só mais uma coisa. Só uma coisinha aqui, antes de começar, ó, placares do Sul-Americano anterior, já rodaram nessa rodada, Colômbia 5, Uruguai 26, Paraguai 3, Argentina 64, o pessoal aí fica com a transmissão agora. Valeu aí o debate, vou passar a bola pro Luiz Cole e o Ale, pra sequência de Brasil e Chile. É com você, Luiz Cole. Obrigado, Tom Dias, obrigado, Portal do Rugby, pelo debate no intervalo. Brasil e Chile, apostos para o recomeço da partida. A saída pertence ao Chile, e vai subir a bola, vai lá subir a bola com Janieski, vai pro chute, e bola pro alto, e acione o cronômetro aí, Ale, que vem Brasil pra cima do Chile, hein. O Chile deu uma saída ali, muito curta, pra tentar pegar a bola, conseguiu pegar a bola, mas o Brasil já tá em cima ali, hein. O Brasil tá em cima, e o Iji já chegou em bela, belo taco ele já deu no chileno, mostrou o cartão de visita do segundo tempo, viu. E vem o Chile pelo lado esquerdo, tentava, perdeu, deixou cair a bola, mas a bola foi pra trás, a arbitragem ainda permite o jogo, diga lá, Ale. Vantagem pro Brasil foi o nocom do Chile, o Brasil conseguiu recuperar a bola, joga de vantagem. Ah, então tá, então segue Brasil com a bola, a bola, ih, parou. Parou que o Brasil perdeu a bola. Foi só você, foi só você falar. Falar a vantagem, o Brasil perdeu a bola. Acabou a vantagem. Vai ser um scrum a favor do Brasil, vamos ver como o Brasil, vamos ver se teve alteração do Brasil, na primeira linha, normalmente não, ainda não, não teve nenhuma alteração. Ainda não, hein, ainda não. Brasil ainda não fez alteração, não processou alteração. Provavelmente vamos esperar uns 10 minutos, e vamos trocar 10, 15 minutos já pra fazer a troca. Exatamente, pouco mais de 2 minutos de jogo, o marcador da Go & Hockey é o oferecimento da DIC Negócios e Esportes. A DIC apoia a Go & Hockey e a sustentabilidade no esporte. A DIC auxilia seu clube ou entidade esportiva a desenvolver projetos sustentáveis e a captar verba para esses projetos. Saiba mais acessando o DIC negócios.com.br. O Brasil ganhou mais scrum ali, né, Ale? Ganhou, foi empurrado, mas conseguiu tirar rapidamente essa bola e ganhou os seus 5 metros ali. Ganhou os 5 metros ali, importante. O Brasil segue com a bola ali, bem no meio de campo, pro lado direito. Segue a bola com o Brasil. Ó, bela jogada do Devete ali, hein? Devete jogando bem. E uma coisa importante é que o Chile voltou um pouco mais agressivo, achei, hein, pro segundo tempo. Exatamente, não tá dando espaço. O que o Brasil jogou no primeiro tempo, o Chile já mostrou que veio querendo fazer a mesma coisa. A bola não abre, diga lá, Ale. Foi um pilão ali, hein? É, o juizão não viu, mas ali... Isso era pra cartão, hein? O juiz não viu ali, marcou... Que não soltou o tacleador, não. O tacleador. Substituição no Chile. Tomás do Sailá saiu. Entrou Rodrigo Moia no seu lugar. O Brasil já cobra penalidade. Um belo chute. Um belo chute do Joshi pra lateral, já dentro dos 22 do Brasil. Ali sinaliza o nosso amigo Murilo Bragoto. Belo chute. Agora vamos ver como é que o Brasil atua no line, no seu campo de ataque. O Brasil que vem com uma dificuldade nos seus lines. Hoje tá bem. De dois, três que fez a favor. Acertou os dois, o três. Vamos ver se eles vão... Provavelmente vão tentar empurrar isso. Vem pra cobrança, pra execução do line, o Ian Rossetti. Capitão da seleção brasileira e aniversariante da segunda-feira. Na próxima segunda-feira. E vem o Brasil, abre rápido pela direita, a bola... Quase! O Zé deixou cair a bola, mas deixou pra trás, caiu pra trás, então segue bola com o Brasil. Forma-se o Huck e vem o Paganini. Paganini com a sua mão direita, característica da cara do adversário. Paganini, opa, penal pro Brasil ali. Penal pro Brasil. O Chile tá jogando um pouquinho sujo, viu, Cole? Aquele pilão que a gente viu e agora o jogador chileno segurou o Will pela camisa, né? E o Will sem bola. O juiz viu, deu um penal antes disso daí. E agora um penal na linha... Ah, o Joshi vai pros postes agora. Olha lá, o juizão já sinalizou. Joshi para os postes e aí? Joshi! 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 Tem que fazer barulho. Tem que fazer barulho. Cadê a torcida? Não tem ninguém aqui pra fazer barulho? Vou pedir pro pessoal da Marginal buzinar. É, buzina aí, buzina aí, pessoal da Marginal. Você tá ouvindo a gente aí na Goa em Rock, buzina. Por isso a gente vê a fumaça da churrascaria. Opa, é boa essa churrascaria, é boa essa churrascaria. É boa e vem Joshi para o chute. Vem Joshi para o chute. Joshi aos 4 minutos e 15 segundos da segunda etapa. 15 a 0 para o Brasil. Vem Joshi para a cobrança. Joshi! 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 Partiu! E errou. Errou. Errou! Ah, o Tom aqui do lado dá risadinha porque a gente ouviu muito disso hoje lá no basquete. A vitória, vitória do Bauru em cima do Paulistano. Como é que tá? 70 a 59. Empatou a série, semifinal. Semifinal, o Bauru perdeu em casa e venceu aqui em São Paulo. E vem o Chile com recomeço de bola. Saída 22 metros, bola para o Moisés. Moisés lá no campo de defesa do Brasil. Deixa com Joshi. Joshi volta para Moisés. Moisés abriu aqui para o Devete jogando aqui na ponta. Olha, quem que tá ali? Quem que é o 13? O 13 é o Devete? Mas o Devete não tá de toca? O Devete joga de toca. É verdade? Trocaram a camisa. O Devete tá de 11 e o Sansegri tá de 13. Pô, que era a posição normal, né? Então a gente falou um monte de coisa errada, hein? A gente falou o Devete. Narrei o Devete. Ih, quando eu falei o Devete no primeiro tempo, era o Sansegri. O Sansegri era o Devete. E vem... E vem o Brasil. Vem o Brasil para cima ali na linha dos 22 metros. Brasil. Nossa, a bela jogada ali para o Matheus. É o Matheus ali que entrou? Foi o Arthur Bergo. Arthur Bergo. Entrou. Ih, a bola já voltou para os 22 metros do Brasil. Do Chile. E vem o Brasil. Vinha. Ainda vem. Na direita. Lá com o número 14, o Stéfano. O Stéfano ficou no chão? Ficou no chão. Ficou no chão. Quem ficou no chão provavelmente foi o Sansegri, hein? O Sansegri? Não sei. Eu acho que foi o Stéfano. Aquela posição lá é o Stéfano que estava jogando para aquele lado. E ali parou um penal do Brasil ali. Parou com o penal do Brasil. Olha, Cole, ou é o Arthur. Eu não consigo ver o número direito. Está muito longe aqui. O número 7 ou o Ian. Número 2. Ah, não. Não é o Arthur número 7. O Arthur está... Então é o Ian Rossetti? Não, o Ian não é esse que está voltando aqui. Não, esse daqui é o Sansegri. Não, o Sansegri. Provavelmente o Ian. O Ian Rossetti, poxa. Só porque eu falei que era aniversário dele na segunda-feira, cara. Estou triste. E o time do Brasil já vai para aquecimento. Alterações na seleção chilena. É o Ian mesmo, mas ele já levantou já. Mas tem outro sentado ali, né? É ele que está ali sentado? Quem está sentado é o Arthur. O Ian já está bem, já está correndo ali. Deve ter sido alguma pancada, alguma coisa que dá uma amortecida na hora, mas ele está bem. Ah, já levantou ali, hein? E o Arthur também já levantou. O Arthur levantou. É aquela história, né, cara? É para tirar um jogador de rugby do campo. Eu quero falar isso agora. É só um tiro. Tem que fazer muita coisa. Tem que fazer muita coisa. Brasil... O Chile cobra o lateral. O Laine ali deu uma disputa... Uma bola disputada ali de pé. O Chile força a bola para o Huck. E vem o Chile para o... Nossa, nossa! Passou batido ali o Ige, hein? Nessa o Ige passou lotado. Passou lotado. E vem o Chile carregando a bola pela direita. Já no meio de campo. Já avança quase no campo do Brasil. O Chile passa a bola ali. Uma bela intervenção do Paganini ali, hein, o Ale? Bela intervenção. E a gente vê uma... Belo tacle do Jorge agora, hein? Ah, beleza de tacle, Jorge. Recuperamos a bola. Recuperamos a bola? Quase, quase. Ali o Chile recuperou. Penal para o Brasil. Penal para o Brasil. O Chile... O Chile mergulhou. Fez uma atuação não permitida. Penal para o Brasil. Que tacle do Jorge, hein, Ale? Belo tacle do Jorge. E o Chile não segurou a bola no chão. Isso não pode, né? Ah, então foi isso. Tá cliado, não pode segurar a bola. Exato. E eu vou falar que o Chile veio com uma outra postura. Diferente do primeiro tempo. Eles estão um pouco mais agressivos. Mas o Brasil continua defendendo muito bem. Exatamente. O Brasil tá parando as jogadas. Tá ali firmando e vem o Jorge para o chute. Não, não. Não, vai pro lateral, hein? Opa! Opa! Vamos empurrar o Chile pra dentro? Vamos fazer um try agora, ó, Ale? Ah, é bela escolha. Que belo chute! Que belo chute! Cinco metros para o line do Brasil agora, hein? O Jorge vem chutando bem. O line do Brasil tá funcionando. E por que não tentar? Exatamente. Mas já que estamos numa vantagem de quinze pontos. Agora é pegar esse lateral. Agora é pegar esse lateral e entrar, hein? E fazer aquele famoso try de jaca madura. Jaca madura? Exatamente. Se empurrar, pega o primeiro alinha e deixa cair. Ah! Pô, fui muito jaca, viu, bicho? Fui muito jaca. Mas abriu o jogo. Ó, abriu o jogo, o Brasil... Uh! Uh, o Nocon ali do Brasil. Que pena. Que pena. Que pena. Quem que cometeu o Nocon? Foi o Jardel. Foi o Jardel, né? Foi o Jardel, mas o chileno também leu a jogada antes. Quase pegou a bola. Quase pegou a bola. Se ele pega a bola, ia longe, hein? Ia longe. Ia longe. Ia longe. Mas, dos males o menor, a jogada ali é pro Chile, o Nocon do Jardel. Dentro dos 22 metros ali, próximo aos 5 metros. E o Chile vai armar o seu Scrum. O Brasil também armando o Scrum. Encaixado. Vai introduzir a bola o Beltran Vergara. Bola pra dentro. O Scrum do Brasil funcionou bem. Mas o Chile saiu com a bola. O Will tava esperto ali, tentou obstruir, tentou interceptar. O Chile não tem espaço pra jogar, hein, Alê? O Brasil não dá espaço. Ganhou o Scrum e não saiu dos 22. O Brasil tá muito rápido na sua reposição. E isso dificulta o jogo do Chile. Exatamente. Ali tentou fazer um box kick pra se livrar da bola. Não se livrou. Ganhou o quê? 3 metros? 4 metros? Ganhou 3 metros? 4 metros? Não ganhou nada? Não ganhou muita coisa, não. Sabendo os resultados aqui fresquinhos, ó. Opa. Bandeirantes, 50-14. Então teremos uma última rodada do Paulista muito boa. Porque o Pasteiro e o Band concorrem à última vaga da semifinal do Paulista. Ó, que beleza. Que beleza. E aqui vem o Brasil. O Brasil na linha de 22 metros ali do Chile. Avançando, não consegue. Teve que recuar um pouquinho. Faz o Huck. Vem o Jardel carregando gente ali pra dentro. Will, Josh, abriu pro Moisés. Moisés, a bola chega no Stefano. Stefano, pela ponta, caiu, tropeçou, escorregou. Tem que ser. Hã? Parece aquela propaganda. Caiu, bateu, machucou. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser rugby, né, cara? Exatamente. Tem que ser rugby. Aqui, se essa pomada anti-dor quiser patrocinar a Goa e Rock, a gente aceita. A gente aceita. Ajeita, a gente aceita. A gente aceita. Isso é intragueidade. Ah, que idade, cara. Tem gente novinha aqui que lembra disso aí, velho. Tem gente novinha aqui que lembra. Maury vem lateral para o Brasil. O Yankee tava do lado de cá, tá indo lá pro lado da direita pra fazer a cobrança, a execução do Line. Enxuga a bola. Combina a jogada. A equipe do Brasil ali se posiciona. Bela cobrança nas mãos do Maury. Maury abre, abre pro Will. Bela jogada ali com o Sangerri. Sangerri costura pelo meio. Passa para o Zé. Vem para o Trai do Brasil. E é Trai do Brasil. Aos 12 minutos e 43 segundos do segundo tempo. Mais cinco pontos para o Brasil. É Zé. É o Zé. É o Zé. Belo traico ali do Zé. Um belo passe também que recebeu ali no meio campo. Viu o espaço, foi embora o Zé muito rápido. Ele saiu no apoio ali do Sangerri, que fez uma bela jogada, costurou. O chileno nem o cheiro do Zé pegou. Nem a sombra do Zé. Só tem o cheiro da churrascaria aqui, bicho. Nem eu peguei o cheiro do Zé, cara. Ó. Só tem o cheiro da churrascaria aqui embaixo do estádio. Vai o Josh para a cobrança e converte. E converte. Mais dois pontos para o Brasil. 22 a 0. E estamos na previsão do Tom. O Tom falou. 20 pontos para o Brasil. 22 a 0. O Tom que está ganhando aqui no nosso bolão. O Tom que está ganhando no bolão aqui, hein. O Tom que está ganhando. O Tom Dias, o Latin Lover, da web rádio Goi Roque. É o terror da web rádio. Não, da web rádio não. Da Goi Roque. Ah, bom. É isso aí, galera. É isso aí. Saída do Chile Brasil já tomou a bola. Bola já está do lado brasileiro. Posse de bola para o Brasil no seu campo de defesa. Vem Paganini. Paganini faz o esforço ali. Vai carregando a bola quase no meio de campo. É tacliado. Vai para o chão. E uma leitura errada do jogo do Brasil. O Brasil perdeu a bola para o Chile. O Chile recupera. Opa. Arbitragem parou a jogada. No com do Chile. No com do Chile ali. Vem o Brasil. Vem o Brasil para colocar a bola no scrum. Vinte e dois a zero. Vinte e dois a zero para o Brasil. O Brasil está vencendo o Chile. E curioso, hein? O Chile não pontuou ainda, hein? Exatamente. Mas isso é reflexo da defesa do Brasil. Exatamente. Muito bem. Não dá espaço para o Chile. E isso, o rugby. Quanto menos espaço você der para o seu adversário, menos oportunidade de pontuar. Porque ele vai estar longe por um chute. Ele vai estar menos instância para tentar uma corrida. Então, o Brasil vai fazendo a lição de casa direitinho, Colin. Está fazendo a lição de casa, vencendo em casa. Exatamente. E assim, vencendo, tendo um confronto direto, uma potência como a segunda potência sul-americana como o Brasil é, né? É o segundo nível de potências. Exatamente. Olha lá, o Ionesc vem buscar a bola aqui atrás. Já chutou, despachou para frente. Quem vai pegar lá? Ó, bela recepção do Josh, hein? É isso, hein? Mas esse Josh está jogando demais. Esse Josh está jogando demais. Um belo chute. Recebeu a bola dentro dos 22. A partir de um chute do chileno, ele chutou. A bola não precisa quicar antes de sair. Quem que saiu, o Abude. Maurício e o Abude ali. Eu vi o Abude sair também. Caique, 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 caique entra, Maurício? Mauri. O Mauri que está saindo, né? Exatamente. Mas aí, como é que funciona isso? O Mauri, foi uma troca de segunda linha, né? Entrou o Caique. Ah, o Caique, está certo. Caique. Então o Brasil não entrou com dois pilares no... Ainda não, mas provavelmente daqui a pouco vai ter uma troca de pilares. E já veio mostrando... Ah, já veio mostrando serviço, Caique. Pôs o chileno para trás e conseguiu a pausa de bola para o Brasil. Exatamente. Caique ali, um belo taco do Caique. Olha lá, recebeu. Olha aí, lá vem o Caique, hein? Lá vem o Caique carregando os chilenos para dentro dos seus 22 metros, hein? Telegrafou esse passe. Telegrafou esse passe. E lá vem o ponta esquerda, número 11. O número 11, Inácio Zanino. E anota o trai para o Chile. Telegrafou o passe e o Brasil. Exatamente. O Zanino estava ali ligadaço. Recuperou, pegou a bola e... Espartiu para o trai. Primeiro cinco pontos do Chile. Foi só eu falar que o Chile não tinha feito nada. É, mas eles fizeram agora um vacilo. O nosso Ralf, o Will. O Will, né? Telegrafou essa bola. O chileno estava esperto. De duas, uma. O Will dava uma finta nele e entrava sozinho porque era o último homem chileno. Exatamente. Mas o chileno conseguiu pegar essa bola. E ele arriscou, né? Se acontece também o passe, o Brasil vai direto para o trai. Exatamente. Ele se ligou, entrou, correu ali seus 60 metros e fez o trai. E o Chile pontuou seus primeiros cinco pontos. Tomás e a Nesk para o chute. Vamos fazer silêncio. Vamos fazer silêncio que os caras erram. Principalmente o e a Nesk, né? Exato. E partiu. Errou! Errou! Segue 22 a 5. Segue 22 a 5. Aos 18 minutos da segunda etapa. 18 minutos da segunda etapa. Segue 22 a 5 para o Brasil. Só sei de uma coisa. Alguém que quando voltar para o Chile vai ficar treinando chute, hein? Vai. Vai. Vai essa semana. Vai. Ah, imagina se o cara for igual o Filipão, cara. Telesantano. Vai deixar o pé inchado. Exatamente. E outro, hein? Pelo que eu sei, o Rodolfo Ambrosio é assim também, hein? O Rodolfo Ambrosio também é assim. Sim, verdade. É! Quando os caras erram muita coisa... Ah, eu já ouvi jogador... Já ouvi jogador falar... Ih, nós vamos ouvir no vestiário, cara. Nós vamos ouvir no vestiário. Tem que ser duro mesmo. Tem que ser. Tem que repetir. Tem que treinar. Bola com o Chile ali nos vinte e dois metros, tentando sair com a bola. Opa! Já recuperamos a bola. Bola com o Will. O Will ali foi derrubado. Tá criado. A bola segue com o Brasil. Tenta ali... Ih, rolou treta, hein? Ih, rolou treta, hein? Rolou treta ali. Rolou... Paganini e dois chilenos. O Paganini ali... Ah! E deu penal, hein? Deu penal do Brasil. Um vacilo, não pode. Um vacilo desde que a gente tava com a bola perto dos vinte e dois. Exatamente. Dois metros ali. Isso dá oportunidade do Chile... Fazer um belo chute como fez, hein? Agora jogou bem pra frente, ganhou ali bons metros. Tá perto dos vinte e dois metros do ataque agora o Chile. O Chile vem pra... Vem pra disputar a bola na lateral ali. Com uma... Um belo chute do... Do Rodrigo Fernandes ali, que mandou a bola... Para a frente. Torcida aplaudiu quem ali? Eu não entendi agora. Não entendi também. Talvez o Gandula. Deve ser o Gandula que tá pegando a bola lá no foço. Foi o torcedor número duzentos e setenta e seis que chegou agora. Ah! Por sinal, né? O jogo, a partida aí, o diretor da partida aí tá demorando pra informar o público, né? Não tá, deve estar tão difícil de contar assim, não, né? Não tá, não tá. Nós estamos contando, dá pra contar com os dedos aqui. Acho que nós quatro que estamos na cabine aqui, acho que cabe todo mundo nas mãos e nos pés, né? É um percentual real. É um percentual real. Exato. Exato. Ai, ai. E olha, provavelmente vão ter Maranhão em campo daqui a pouco, hein? Maranhão, Maranhão aquecendo, Maranhão aquecendo ali e vem o Chile pra cobrança de um line ali. Na linha dos dez metros, quase que o Brasil recupera. Ixi, Martim. O Rodrigo Fernandes já chutou pro alto de novo, hein? Uh! Moisés. Ian. O Ian, foi o Ian que recebeu? Desculpe. Foi o Moisés. Foi o Stefano. O Stefano. O Stefano que falhou ali. Difícil, né, ver essa falha deles, né? É difícil deles, né? De ponta. O Chile deu sorte, né? Porque o Chile vem pra tirar esse abafa do Brasil com chute. Pra tentar levar o Brasil pro seu campo de defesa. E eu vou te falar, eu acho que nos últimos cinco minutos aí ele tem conseguido fazer isso bem, né? O Chile veio com outra postura, né? Ele deve ter tomado uma chamada no vestiário, né? Uma conversa mais séria, o pé do ouvido ali. Ou vocês jogam direito, vocês voltam a pé pro Chile, né? Ah! Xixi, xixi, vamos arrumar ali, né? Então, e o treinador é anel zolandeiro, né? Aham, e vem o Chile. Vem o Chile. O Chile conseguiu tirar a bola. Não tivemos um Scrum empurrado. Mas o Chile conseguiu trabalhar a bola. Tirou a bola do Scrum. Vem ali o número três. O número três, o Munita. Vinha ali, fez uma forjogada. A bola já aqui pela direita do ataque chileno. Boa, belo ataque do brasileiro ali, hein? Belo ataque. Belo ataque doopla ali. É, o Kaique, né? Foi o Kaique. Mas foi, o Brasil não saiu. O Brasil não saiu do Huck ali, fez o tackle e não saiu. Penal pro Chile, vai pra lateral, hein? Vamos pra lateral. Sim, vamos tentar, porque pela distância do placar, um chute agora. Sabe o que me preocupa? Ali, cinco metros. Lateral. Alguns jogos do Brasil ali, né? O Brasil vai sair. Maranhão entrou. O Will saiu, entrou o Maranhão. Saiu o Jardel pra entrada do Nelson. Do Nelson. O Nelson. O Will. E recebemos aplausos. Para a entrada do número dezessete. Nelson. Murilo, rebolo. O Nelson. Murilo, rebolo, o Nelson. E o Maranhão, número vinte e um, né? O Maranhão tá jogando vinte e um. É isso mesmo. Eu perdi o lateral. O Chile tá... Chile, né? Exatamente. É, montou o... O Brasil esperou o Chile receber essa bola, porque ele sabia que eles iam formar pra tentar entrar. Né? Como o Chile tem o... O Brasil recuperou a bola. O Brasil recupera a bola. Bela a bola do Brasil. O Brasil recuperou a bola. O Brasil tá com a bola. O Brasil ali, nos cinco metros, tenta sair. Saiu. Uma bola ruim pro... Pro Josh. Mas o Josh consegue... Consegue chutar. Belo chute do... Do Josh. A bola veio baixa, né? Dificultou a pegada do... Do Janeski, né? É, mas agora foi muito boa. Mas só que ele foi costurando. Janeski foi costurando. Foi ali abrindo pela esquerda. Conseguiu um bom avanço. Tá no meio de campo. O Chile tá no meio de campo já. Tenta... Tenta novamente. A defesa do Brasil tá em cima. A defesa do Brasil tá em cima. Eu acho que foi o Nelson, hein? Não, não. O Nelson tá aqui. Foi o nosso pilarzão. O Abude. O Abude. O Abude. O Abudão. Ó, belo chute do chileno agora, hein? Sim. Um belo chute. Um belo chute do... Do Rodrigo Fernandes. Mandou a bola pra lateral. Quase nos cinco metros. É lateral do Brasil, mas... Pressionado pelo Chile. Sim. E o que você falou, que o Chile vem trazendo essa pressão pro Brasil já faz uns... Agora uns dez minutos de pressão chilena. Chile jogando no campo de ataque. O Brasil não consegue sair. Não consegue ser tão efetivo quanto foi no seu primeiro tempo. Talvez cansar um pouco e o Chile veio com outra garra agora. Veio com outra pegada pro segundo tempo. Exatamente. Vinte e quatro minutos de jogo. Vinte e dois. Brasil. Cinco para o Chile. Vem o Brasil cobrar o lateral. O Ian Rossetti vai cobrar. Jogada ensaiada. Oxi. Quase que deu errado essa jogada ensaiada. Deu errado. Bola tá com o Chile. O que que ensaiaram essa jogada? O que que fizeram com essa jogada? O Chile não conseguiu subir mais alto. Pegou essa bola. Por que não jogou seguro no segundo homem ali? O Alê? Tentaram jogar pro último pra abrir e chutar. Tirar essa pressão. Mas o chileno leu direitinho a jogada do Brasil. E o Brasil que vem pecando. Jogos anteriores no line. E esse foi o primeiro que pecou aqui. Exatamente. O Chile continua a segue com a bola. Nos cinco metros. Tá num no ranking ali que o Brasil não tá fazendo oposição. Eu não sei o que que o Chile tá demorando pra usar a bola. Porque não tem hack. Agora foi. Agora tentou o hack. Agora tacliou o Brasil. O Chile não consegue avançar. Segue o Chile. Avançou um pouquinho. Tá perigoso. Tá perigoso esse daí. Tá perigoso. Chegou na linha de cinco metros. O Chile tá no piquengô. Tá chegando. Tá chegando no... Voltou. O Brasil forçou. Voltou. E vão no piquengô de novo, hein? Vão no piquengô de novo. Olha só. Tão indo no piquengô. Tão buscando. Tão buscando. E vem pro piquengô quase. Olha lá. Tá quase... Quase entrando. Tá ali piquengô. Piquengô do Chile. Não consigo nem ver os números, ô Alê. É, tá bem... Tá bem... Ah, bela intervenção ali, hein? E o Chile vem... O Chile vem... E conseguiu. O Brasil conseguiu. Não. Não. O que que foi? Penal? O juiz deu penal a favor do Chile. Do Chile. Penal pro Chile. O Brasil entrou pelo lado da formação. Tá, entrou pelo lado da formação. Penal pro Chile. Vai jogar de mão? Será que eles vão ser ousados a esse ponto? Vão, vão tentar. Como eles estavam conseguindo alcançar... Jogar de mão. Bola no chão ali. Vão tentar jogar de mão. E isso também, que se o Brasil cometer um outro penal, pode ser um penal trai? Pode ser um penal trai. Não, olha lá. O Brasil parou bem, mas ele tá ali na trave. Ele correu em direção à trave. Tá uma confusão ali. O Brasil recuperou. Deu trai. Trai. Trai do Chile, hein? Foi trai ou penal trai? Foi trai, porque ele não foi pra baixo, né? É verdade. Ele foi trai. Não consegui identificar o jogador que fez o trai. Não foi... Porque penalti trai agora, né? Ele anota lá embaixo do poste e vem pra cá, não tem nenhum chute de conversão, né? Não, mas foi... Não foi trai mesmo. Foi trai. E convertido. Conversão. Ianesc. Ianesc converteu. 10, 22 a 12. A previsão do Tom foi por água abaixo. E a minha tá certa agora. A sua tá valendo, a sua tá valendo. 10 pontos. Mas eu prefiro errar, prefiro que seja mais... Prefiro. O treinador da equipe do Chile, parece que é uma outra equipe. O Chile mudou totalmente. É outro jogo do Chile, né? O Brasil, no meu ponto de vista, cansou um pouco. Veio um ritmo muito forte no primeiro tempo. Segundo no comecinho, veio forte também, mas o Chile veio outra pegada também. E agora é perigoso, hein? Porque agora são 10 pontos diferentes... Não. Isso, são 10 pontos. É que o placar tá... O placar não atualizou ainda. A 22 a 12. Aí, agora sim. Agora ajustaram o placar do estádio. 22 a 12, 10 pontos de vantagem para o Brasil. Jogando aqui no Canindé. Oh! Rapaz! Continuou! De novo! Foi o Matheus... O... Stefano, né? Stefano, de novo! Ele teve uma postura boa, tentou jogar o corpo atrás, mas ele deu um azar, que a bola bateu na barriga. No peito dele e foi pra frente. Foi pra frente. Ah, Stefano! Opa, entrando o Willian, hein? Entrando o Willian. Saindo o Iji. O Iji. O Iji vai jogar na terceira linha agora, vai, né? Exatamente. E o Iji, que é um monstro, né? Exatamente. O Brasil brasileiro. Foi no começo, 71 jogos. 71 jogos no... Jogando pelo Brasil, é pra poucos, né? É pra poucos, é pra poucos. Jogando. Sem contar que ele é um cara muito bacana, simpaticíssimo. Exatamente. E um exemplo, né? Porque... Tá com que idade? 35, 36? E agora o Chile comete o penal. O chileno foi tacliado, não soltou a bola e continuou, então... Penal pro Brasil. Penal pro Brasil. E dá um pouco de alívio. Vamos ver se o Josh consegue acertar um bom chute e jogar o Brasil lá pra frente pro campo de ataque. Belo chute do Josh, hein? Belo chute. Já ganhamos ali uns 20, 25 metros ali. E entra Ariel... No lugar do Devete. Do Devete. Devete. Enche o campo. O camisa número 11, Devete. Quem que tá saindo também? Moisés também? Não, não. Não, não saiu o Devete, não. O Devete ficou. Quem tá saindo é o Sangeri. É o Stefano. O Stefano, Stefano. Nosso querido amigo, o Chevette. O Chevette. O Chevette. Como ele era chamado no band. No band, né? Agora ele tá jogando pela pole agora, né? Pela pole, exatamente. Mas é um cara muito de gente boa também. O Chevette. Ah, essa é boa. Essa é boa. E o Chevette continua em campo. Continua em campo. O Chevette continua em campo. Quem saiu foi o Stefano. Kaique. Kaique dribla dois, passa por cima de um, vai pro... Pro chão. Bola ali com o Maranhão. O Maranhão abre pra direita. Direita do Brasil. Vai caminhando ali o Felipe. O Felipe carrega muito bem a bola. Estamos lá pelo lado direito do ataque do Brasil. E penal. Penal pro Brasil. Penal pro Brasil ali. E quem que tá aqui sentado no chão, hein? É o Felipe? O Felipe no chão é o Felipe, né? É o Felipe. É o Felipe. O Felipe tá aqui. Tá lá. Um camarada esticado no chão. Tá lá. Mais um corpo estendido no chão. Exatamente. Exatamente. Penal pro Brasil. O que que o Josh vai fazer? Provavelmente vai pros paus. Garantir três pontos, né? Será? Não vai não. Vai pra lateral, hein? Vai, vai. Não, vai pros paus. Já tá no ritual dele ali. Nossa, o jogador de rugby tem ritual pra chute que... É. Coisas, coisas de chutador, né? Treina chute lá no band. Quem é Ford, filho? Não tem ritual, bicho. O ritual do Ford é abaixar a cabeça e vai. Abaixa a cabeça e vai. E vai embora, né? Exatamente. Semana passada, semana retrasada, tava treinando o chute lá no band. E aí, o Lohan... Ah, o que que eu chutei? Eu falei, quer ver uma coisa? Sempre escura. Pau, acertei um do meio de campo. Nunca mais na minha vida acerto um dele. Porque você não fez ritual. Exatamente. Eu fui e chutei. E olha lá o chute. O chute do Josh. E foi. Me converteu. 24 para o Brasil. 24 Brasil. 12. 12 para o Chile. 25. 25? É, pô. 25 Brasil. Tô errando. Tô errando a soma, cara. 32. Pô. 32. Não é mais basquete. É, eu tô... É, cara. Pensei que fosse uma cesta de três. Ah! Ele fez o basquete. É, pois é. Isso que dá. Faz dois jogos seguidos. Então, o Chile já sai com a bola. Já sai com a bola. Já sai curtinho ali dentro dos 10 metros. Consegue manter a posse de bola. Uma bela roubada ali. Mas ali é... Foi no com, né? Porque ele... Foi, mas foi no com com a cabeça. Foi um... Ele apareceu na cabeça. Foi um... Não foi bem o no com, né? É. Cabeça com o no com. Não é no com, né? No com não. Não é no com. No com é só com a mão. Exato. Porque eu... Ou no braço. Tá, tá, tá. Tá, Vitor. Tá, ombro também ou não? Ah, então tá bom. Vitor Ramalho aqui contribuindo com a nossa transmissão. Ai, ai, ai. O Vitor... Organizou um ótimo debate aqui no show do intervalo aqui da Goi Rock aqui. Ele, o... Esqueci o nome do rapaz. O Diego. O Diego, o Alê. É. Um debate aqui no intervalo que vocês acompanharam pela Goi Rock. O Scrum ali do Brasil recebeu, ganhou a jogada. Quem que foi esse? E o Brasil... Foi o Matheus, né? O Matheus. E o Brasil colocou o Patins no Chile, né? Botou o Patins ali no Scrum. O Kaique ali só tirando os cavaco ali dos chilenos. Separando e a bola vai pra direita ali com o Paganini. O Paganini segue ali forçando. Parou a jogada, foi tacliado. Vem no pique em gol. Um pique em gol ali pequenininho. Nossa, o Kaique tá carregando os caras, velho. O Kaique tá com fome de bola. Aí o Kaique... Não, tá com fome de chileno, cara. De chileno, exatamente. Ele tá com fome de chileno. Que ali o que ele tá fazendo não é fome de bola, não. Vão ter que dar muita empanada pra ele hoje, né? O Kaique tá ali um monstro. Pera aí. E a arbitragem? Pô, pera aí. Já virou confusão isso aí. Exatamente. O time do Chile vem apelando um pouco, né? Pra ver isso aí. Ô, belo dame ali do Josh, né? Belo dame ali, mas aí logo em seguida... Logo em seguida ele foi tacliado e perdemos a bola. Perdemos a bola pro Chile. Vem o Chile aqui pela direita. Ô, vem jogando basquete agora, hein? E no com ali, ele tentou recuperar. Jogou um basquetinho com a bola oval. E aí já era. A bola oval não pinga fácil assim, né? E não pinga fácil e não pode, né? Não vale. Exatamente. Não vale, é no com. Scrum pro time do Brasil, que vem muito bem no Scrum. Tá ali com o Nelson, que é um monstro, né? É. Olha a criança, né? O Nelson. O Nelson vem ali. Nossa, é muito grande. O Nelson do Simples. Quase do meu tamanho. É quase do meu tamanho. É quase do meu tamanho esse cara. Público geral, 526 pessoas. Errei por favor. Será que os ouvintes ouviram? 5.526 reais. 527 pessoas. É. No estádio. Foi bem além das nossas expectativas. 276, eu falei. É, você errou pela metade. Ai, gente. Mas isso também tem a ver também com o dia que é marcado o jogo, né? Dia. Sábado, que tem ainda o Paulista rolando aqui em São Paulo. Sim. É, tinha equipe jogando até agora, né? E vai pros paus o Brasil ali, num penal ali, cometido. Tá confiante, né? Tá chutando bem. E tem que mesmo, tem que fazer mais pontos, garantir. E nisso também ganha um tempo. Ganha um tempo. Falta 5 minutos, 4 minutos pra acabar o jogo. Isso, demora um minuto e meio pra arrumar a bola. Toda aquela liga. Mais meio minuto pra fazer o ritual, né? Vou, vou chutar. Média velocidade do vento. Joga a graminha. Né? Josh. 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 Vai até a bola. Ele tava explicando pra mim outro dia como é que ele faz pra chutar. Ele faz isso, dá 5 passos, vai até a bola, volta 3, balança e pau. Coloca a bola a 45 graus, pra fora do ângulo que ele quer chutar. Ah, entendi. Tem toda uma técnica, eu acho. Exatamente. Será que é a técnica do... Do Wilco? Wilco? É. E acertou! Funcionando. Se foi a técnica, valeu. Mais 3 pontos para o Josh. 28 a 12 para o Brasil. Falta pouco menos de 5 minutos. Se pouco menos de 5 minutos. E a previsão agora virou pro meu lado. 15 pontos. Estamos com 16, mas eu sou o mais próximo. 15 pontos. Eu vou ganhar esse bolão. E vem Brasil dentro dos seus próprios 22 metros no chute do Chile. O Chile preferiu agora chutar lá pra dentro dos 22 do Brasil. A bola... Parece que a bola tá quente, hein, Alê? A bola tá viva ali, não caiu. Mas soltou pouco ali pro Maranhão derrubar essa bola. O que que apitou? O Chile recuperou? Recuperou porque acho que demarcou um no com ali. No com, exatamente. Demarcou um no com do Brasil ali. No com para o Chile. Exatamente. Faltando quanto, Alê? Vamos ao relógio. Temos uns 3, 2 minutos e meio. 2 minutos e meio para o final da partida. A arbitragem ali tá falando com o capitão do Brasil? Não. Tá só esperando as equipes se posicionarem. Pro Scrum agora, lógico que o Brasil vai demorar um pouquinho, né? Vai dar embaçadinha. Embaçadinha. Fazer aquela milonga. Vamos ver quem empurra aqui agora no final do jogo. Que é o pessoal cansado. Exatamente. Apesar do Brasil ter trocado os seus. E o Brasil empurrou. Brasil empurrou. Patinou. Empurrou muito bem. Nossa. Empurrou. Desmanchou. Scrum. A bola tá viva ali. Tá no alto. Nossa, Nelson. E que que é isso? Que que é isso? E recuperamos a bola. Recuperamos a bola. Estamos uns 10 metros dentro ainda do campo do Brasil. Brasil com a bola. Agora o Matheus. Nossa. Que passe foi esse? Quase. Corpo no chão ali, hein? É, exatamente. O Brasil ainda com a bola? O Brasil ainda com a bola. Bola lá do brasileiro penal. Já cobrado rápido, hein? Maranhão já saiu correndo com a bola ali. Já enganou a gente ali. Já tá no meio de campo. Segue o Brasil. Vem Sangerri. Vem Sangerri costurando. Já passamos no meio de campo ali pelo lado direito. Segue bola com o Brasil. Brasil abre na direita. Nossa, bela passada de bola. Bela passada de bola ali. Não é o Stefano. Quem que tá ali na direita? Quem que tá ali na direita? Quem que tá ali na direita é o Ariel, né? É o Ariel. O Ariel cortou. Cortou muito bem. Já estamos dentro dos 5 metros. Penal. O que que foi? Penal? Penal? Foi penal a favor do Brasil, hein? Ah, gente. Vamos jogar de mão, gente. Vamos entrar. Vamos tentar chutar provavelmente pra lateral. Pra lateral? Ou se o juiz deu no com, hein? Que os Ford estão lá ainda. Ou o Brasil pediu o Scrum. Pode ser também. Ou o Brasil pediu o Scrum no penal. E vai tentar empurrar, né? Exatamente. Vai ser um Scrum. Vai ser um Scrum. Scrum pro Brasil ali que eu tô vendo o Maranhão com a bola. Vamos lá, Brasil. Vamos empurrar esse Scrum do Chile. Bola pro Brasil. Por que que o juiz tá desse lado, hein? O juiz podia tá lá do outro lado, né? Ah, tá atrapalhando aqui a gente. É, tá atrapalhando ali. Vai, Brasil. Patino. Empurrou. Brasil empurra o Chile. Pelo lado cego. E atrai! Trai, trai. Ainda não apoiou. Apoiou, não apoiou, não apoiou. Apoiou. Ih. Eu não vi o juiz apitar a trai, não. O que que o juiz marcou? Uma bela jogada do Kaique ali, né? Foi o Kaique que deu a volta. Foi o Ian. O Ian? Não. Não foi trai. Não foi trai. Ele mandou voltar ali o Scrum, hein? O que que ele pegou ali? Outro penal? Não, como eu acho que não foi trai. Cinco, bola cinco metros pro Brasil. Scrum novamente. Ah, então foi... Caiu junto, não apoiou no chão. A famosa bola presa. Exatamente. Exatamente. E vamos ver o Brasil empurrar de novo. Vamos ver empurrar de novo? Vamos ver, vamos ver. Vai lá o Scrum. E o juiz gosta de estar do lado do cara que vai introduzir a bola. É isso? O juiz tá atrapalhando a minha visão. Não, não é atrapalhando a visão. Ele tá atrapalhando ali o Maranhão introduzir a bola. Ele tá atrapalhando ali. E nisso o Brasil vai ganhando tempo, hein? Exato. Esgotado, esgotado o tempo. Bola pra fora, acaba o jogo. Bola pra fora, acaba o jogo. Quem sabe um try, um try pra voltar a previsão do Tom e o Tom ser o vencedor. Vinte e oito a doze. Tempo de jogo esgotado. Quarenta e um minutos. Quarenta e um minutos. E adiante o Brasil empurra o Scrum de novo. Vai fazer um try de Scrum. Vai fazer um try do Brasil. Try de Matheus Augusto. Matheus Augusto. Olha lá, o pessoal faz a festa. Mais cinco pontos para o Brasil. Foi do Matheus? Não foi? Voltou? Voltou? O juiz não deu... Não deu... Não deu try. Deu no com do Brasil. Ah, não. Bola presa de novo. Tá fazendo lá o... Tá fazendo o... Ih, caramba. Pô, encerrou o jogo. Acabou o jogo. Não foi try. Não foi try. E acabou o jogo. Foi try ou não foi? Agora ficamos à dúvida. A gente ficando não ouve o try, mas é fim de jogo. Fim de jogo, fim de jogo. Pô, Ale, que... Belo jogo. Um belo jogo, mas que fim de jogo. Arbitragem transformou o fim de jogo. De jogo num ápice. Exatamente. Ah, deixaram. Ah, tá louco. Vinte e oito a doze para o Brasil. Mais uma vitória do Brasil sobre o Chile. O Brasil segue invicto contra o Chile desde dois mil e dezesseis. Desde dois mil e cinco. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil desde dois mil e cinco. E dois mil e dois em São Paulo. Isso, dois mil e dois em São Paulo. E... Mas o Brasil perdeu no Chile em dois mil e dezesseis. Perdeu o antepenúltimo jogo. O Brasil perdeu o... Isso, pelo rugby. Pelo... O Six Nations das Américas, né? O ano passado. O ano passado. Exato. O ano ganhamos. Então, desde dois mil e dezessete que a gente não perde para o Chile. Exato. E o importante é essa vitória brasileira que deu, né? Um banho de água fria no Chile. Que achou que ia vir com o time mais forte. Que eles tinham uma chance de até ganhar esse campeonato. Nananina, não. O Brasil foi lá e massacrou. Massacrou. Jogou o primeiro tempo sensacional. Não deu oportunidade. O segundo tempo diminuiu o ritmo. Mas fez uma bela partida, né? O Brasil fez uma bela partida. Uma defesa. Vacilou em alguns momentos. Sim, vacilou. Mas foi tão consistente que o Chile só fez doze pontos. Exatamente. Né? E segundo aqui. Nossos amigos do Portal do Rugby. A maior vitória do Brasil sobre o Chile. Oba! Que maravilha! A maior vitória do Brasil sobre o Chile por 28 a 12. É, o Wikipedia do Rugby. O Portal do Rugby aqui. Ao nosso lado aqui. Participando da nossa transmissão. Eu sou do Portal do Rugby. Eu sei. Eu sei que eu sou também. Mas aqui você está. Trabalhando como o Portal do Rugby. Eu tenho duas camisas. Exatamente. Eu tenho duas camisas. Portal do Rugby. Gol e Rock. É uma satisfação trazer tal vitória para o nosso ouvinte, Alê. Muito legal. Novamente, né? Trazendo o Rugby para o ouvinte da Gol e Rock. E com vitória do Brasil, né? Tem que falar para o Rodrigo. Rodrigo que era... Que na AVA antes a gente estava invicto. Aham. Né? Falar o Rodrigo. Você... No último jogo que ele foi, a gente perdeu. Então ele é um pé frio. Não, não, mas não pode falar isso dele. Ele é o dono, ele é o dono, ele é o dono. Não pode falar do dono. Um abração para ele. É ele que paga a nossa churrascaria ali. Exato. Exato. Deve estar tomando chá de gengibre aí, porque ele passou mal aí esses dias aí. Mas logo, logo. Logo, logo, ele está de volta aí. Logo, logo. Amanhã cedo. Amanhã cedo. E vamos à agenda. Vamos à agenda da Gol e Rock. Amanhã às 10 horas, Tom. É isso, Tom? 10h30 amanhã. Temos Portuguesa e Corinthians aqui no estádio Oswaldo Teixeira Duarte. Com o Rodrigo Tonhato na narração. Comentários, Tom Dias. Plantão também comigo. Tom Dias também amanhã. E depois, à tarde, tem segunda divisão, se eu não me engano, em Mauá. Vamos só confirmar aqui na agenda que o Rodrigo nos mandou. Exatamente. No estádio Pedro Benedetti, em Mauá. Mauá e Jabaquara pelo Paulista da segunda divisão. Também com o Rodrigo Tonhato. Plantão também do jogo Palmeiras e Atlético Paranaense. Com o Bruno Zanholo. E também às 19 horas, Grêmio e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Na narração de Renato Basília e comentários de Leonardo Carrasa. Na segunda, Mauá e Gotenberg. Campeonato Sueco. Na narração Júlio Tonhato. Comentários de Júlio Alves. E também Flamengo e Mogi. Mogi das Cruzes pelo NBB. Provavelmente, na narração de Luiz Colli e comentários de Tom Dias. É isso, Dias? Comentários, acho que só no jogo entre Paulistano e Bauru, o terceiro jogo entre outras equipes. Exatamente, Tom. E aqui estamos terminando a transmissão. Mas antes, Ale, destaque do jogo pra você? Destaque do jogo foi pra mim defesa. Defesa do Brasil consistente. Muito forte. E destaque individual. Acho que Josh jogou muito bem. Foi muito bom nos chutes. Tanto nas conversões, nos penais. E nos chutes dentro do jogo. Ele foi muito bem. Exatamente. Ao que a gente fazia um tempo, já que não via, a abertura do Brasil sendo o destaque da partida. Quando ele acerta os chutes, o Brasil vai bem. Porque a maquininha, a abertura e o Ralf jogando bem o Brasil, o destaque. Exatamente. E aqui, frente a 500 e poucos espectadores, o Brasil venceu a partida. Agora não, agora já tem 20 só. Agora só tem uns 20. Vou te falar que tem mais gente no campo que na arquibancada agora. O Brasil encerra essa primeira partida do Sul-Americano com 28 a 12. O melhor resultado do Brasil perante o Chile. Sendo que semana que vem... É semana que vem que teremos a segunda partida? Semana que vem. Contra a Argentina, né? Exatamente. Lá em Buenos Aires. Lá em Buenos Aires. Exatamente. Contra o 15. O Argentina 15, que é a equipe que joga o America's Rugby Championship. Sim, exatamente. Dirigida pelo grande Felipe Contepome. Que é uma equipe fortíssima. Fortíssima. Veio aqui no Brasil no último Rugby Championship e passeou para cima do Brasil. Exatamente. É sempre um jogo muito difícil com a Argentina. Foi muito bom o último jogo lá em São José que teve com o Brasil. O Brasil conseguiu parelhar. No finalzinho perdeu um pouco do fôlego, mas foi um grande jogo. Espero que com essa vitória no Chile dê uma moral muito grande para os jogadores do Brasil e vão lá para a Argentina fazer um belo jogo. Eu espero que o Brasil ganhe. Talvez. Quem sabe? Vai que. Vai que, né? Exatamente. Dá um ânimo essa partida. Vai que ganha. Difícil. Vai que ganha. O próximo jogo é contra a Colômbia. Colômbia. Aqui. E há uma chance. Eu acredito nesses caras. Sim, sim, sim. O trabalho que eles fazem. Eu acho que o jogo-chave do Brasil era esse contra o Chile. Sim. O jogo-chave do Brasil. Não perder contra o Chile. Foi fundamental. E ganhar do jeito que ganhou a melhor vitória do Brasil em toda a sua história. Fantástico. E com esse resultado subimos no ranking, né? Vamos subir. Vamos para o 26º no ranking mundial. Então... E o Chile caiu, provavelmente, no ranking também? Não caiu para o Brasil. Ah, ok. Então, o Chile não cai, mas o Brasil sobe. Isso é muito bom para o Brasil. Isso é muito bom para o Brasil. E aqui a gente se despede da transmissão de hoje. A segunda da minha pessoa. Me despeço. Me despeço. Agradecendo aos ouvintes da Go & Rock. Agradecendo aos patrocinadores acuchope.com.br. Acuchope com 26. E a D&K Negócios Esportes, dknegócios.com.br. Algum destaque, Tom Dias? Destaque. Eu agradeço principalmente ao voltar a revê-lo, o Vitor, aqui do Portal do Rugby. Também conhecer o Alé, craque, nos comentários também. E o grande chutador. Pelo menos na única tentativa que ele teve no meio do campo, ele acertou, né? Pelo menos contou essa história. Eu agradeço também você, Luiz Corre, pela hoje jornada dupla, né? De transmissão. Primeiro com a vitória do Bauru em cima do Paulistano por 70 a 59. E agora essa vitória do Brasil, Cessão Brasileira de Rugby, em cima do Chile, 28 a 12. E eu estou acompanhando aqui a NBA. Por enquanto, prorrogação entre Boston Celtics e Philadelphia Seven Sixers. Cinco minutos da prorrogação. Boston na frente, jogando na casa do Philadelphia, 99 a 98. Pô, mas isso não é Tom na frente, é um ponto. Pô, Tom, você me animou. Eu que sou torcedor do Boston Celtics. Não, por um ponto, Tom. Uma cesta vira, cara. Mas está na frente, é isso aí. Agradeço os seus comentários, Alê. Obrigado, Cole, por mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar na Rock Goal. Um abraço, ouvintes da Goal em Rock. E vamos agora para as músicas. O rock, o bom e velho rock and roll. O rock, 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 o rock